A persistência é o caminho do êxito, tá? Ô Rafael, que frase legal, né? É, só que as pessoas confundem persistência com consistência e com teimosia. Muitas das pessoas que pensam que estão sendo persistentes, que pensam que estão sendo constantes, estão sendo teimosas. A constância é a prática do ato, reiteradamente, com planejamento. A persistência é fazer o que está sendo constante, mesmo se não vier a acontecer os resultados que a gente espera. Então, persistente é aquele que trabalha com constância, independentemente das circunstâncias. Ele continua batalhando, mesmo se o resultado não vier. Esse é o cara persistente. Agora, o cara teimoso. O cara teimoso é o que pensa que está fazendo essas duas outras coisas anteriores que eu mencionei. Porque as coisas que eu mencionei, pessoal, elas são feitas com avaliação do quadro evolutivo dos seus estudos. Ou seja, do seu trabalho, seja dos seus relacionamentos com a sua família, com a sua namorada, com o seu namorado. Você tem que verificar se você está num quadro evolutivo, ou se você está fazendo toda vez a mesma coisa, tudo igual. Enquanto você fizer todas as vezes a mesma coisa, de maneira igual, o resultado sempre será igual. Nos estudos também. Então, não seja teimoso. Se os seus estudos não estão dando resultado, é porque você está estudando de maneira errada. Féu, como é que isso dá certo? É um outro assunto, um outro papo. Mas eu joguei a ideia aqui. Então, você pensa a respeito, pessoal. Vale muito a pena, tá? Qualquer coisa, estamos aqui. Entre em contato, deixe seu comentário e pau na máquina. Beleza? Agora, vamos continuar. Vamos continuar com a minha ideia aqui, com a minha persistência. Eu gosto de falar de persistência. E eu insisto, na verdade, insistência em desenhar a linha do tempo do processo civil. Eu tenho aqui a petição inicial. Você sabe que tem que respeitar o artigo 319. Se não tem que respeitar, o juiz oportuniza a emenda inicial. E depois, no final das contas, até indefere a petição inicial. 485 aqui. Bom, depois você tem a citação. Você tem a audiência de conciliação e mediação. Você tem a contestação. Não necessariamente nessa ordem. Você sabe que pode ter uma contestação aqui, nesse pedacinho. Bom, seja lá como for. Depois você tem aí as provas que podem acontecer também na audiência de saneamento, na audiência de instrução. E, por fim, a sentença. Da sentença, da sentença cabe apelação. Tá? Da sentença cabe apelação. Beleza? E aí, depois disso, você sabe que você vai aqui para o Tribunal de Justiça. Do Tribunal de Justiça, você vai para o STJ ou para o Supremo Tribunal Federal. Não necessariamente assim. Pode ser que você saia do STJ e vá para o STF. Tudo bem? Tranquilo? Bom, essa é a prioridade para a gente aqui. Qual que é a prioridade, Rafael? A prioridade é realmente acostumar-se com a linha do tempo. Acostume-se a verificar ali no tempo, porque depois que você se acostumou a olhar o que tem na linha de tempo de processo, você simplesmente, gente, cara, você simplesmente só vai inserindo ali veias, nervos e músculos. Entendeu? Você simplesmente faz isso. Fica numa tranquilidade ali absurda. Beleza? Então, essa é a minha proposta. Minha proposta é que você acostume-se a fazer a sua base para depois sempre, 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 sempre inserir, digamos assim, musculatura. Você montou o seu esqueleto, coloca musculatura, coloca nervinhos, coloca veias e vai até chegar realmente ali nos átomos do seu conhecimento. Nossa, agora apelei átomos do conhecimento. Onde que eu vi isso na minha vida? Bom, vamos continuar aqui. Enfim, gente, então eu trouxe aqui para você, depois de tudo que nós tratamos na aula passada, que tratamos de provas, não tem nada mais do que sentença agora. A gente tem que ver realmente o que é a sentença, temos que ver realmente quais são as características da sentença, enfim, como que funciona a sentença, tá, pessoal? E aí eu vou mencionar para vocês o que é a sentença. Até fiz um videozinho no Instagram em que eu mencionei brincando ali quando você chega no professor e pergunta assim, professor, o que é descendente de leucitória? Aí ele fala, descendente de leucitória é tudo aquilo que não é sentença. Aí você fala, o que é sentença? Sentença é aquilo que não é descendente de leucitória. Aí você fala, uff, né? Mas, tecnicamente, o conceito do processo civil é meio que esse, tá? O artigo 203, prago 1º, menciona que a sentença é aquele tipo de decisão, né, seja de resolução de mérito ou sem resolução do mérito, ou seja, seja de acordo com o 485 ou com o 487, que venha por fim a fase de conhecimento, a fase de cognição, ou até o processo de execução. Isso que viria a ser a sentença. Então você tem aí a sentença no 485, no 487 e até no 925 do CPC, até no artigo 925 do Código de Processo Civil. Vamos lá. 485, pessoal, do CPC, você tem aqui as situações da sentença. Desculpa, a sentença não, né? Vamos lá, Ctrl L é mais fácil. Ctrl L, 203. Vamos lá. Pronto. Ó, 203, prago 1º. Nós temos aqui, dos pronunciamentos do juiz. Os pronunciamentos consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. Salvo as disposições expressas nos procedimentos especiais, o que é sentença? A sentença é o procedimento por meio do qual o juiz, então eu vou grifar isso daqui, põe fim à fase de conhecimento. Beleza? Tranquilo isso daqui, bem como extingue a execução. Ele põe fim à fase de conhecimento, aqui nós temos o 485 e o 487, tá? É o que você tem aqui, se eu der um Ctrl L, 485. Beleza? Vamos lá, até o 485. Tem aqui o 485. O juiz não resolverá o mérito quando, nessas situações aqui, o juiz não vai analisar o mérito, mas ele vai dar uma sentença, tá? Ele vai dar, ó, a sentença da coisa julgada. Ele vai dar uma sentença, mesmo não analisando o mérito, mesmo não verificando se o autor tem ou não o direito. O artigo 487, tá? Que o juiz vai resolver o mérito. E aquele artigo que eu prometi pra você aqui também, que tá lá no 203, parágrafo primeiro. Artigo 925. Também é legal, pessoal. Olha só. Olha só. A extinção só produz efeito quando declarado por sentença, né? 924, ó. Da extinção do processo de execução. Extingue a execução quando? Tem situações aqui de extinção da execução. Ó, uma das formas é a extinção da execução por conta da petição inicial ser indeferida, igual no 485, inciso 1. E aí você tá mencionando aqui o quê? Que a extinção, ela vai ser declarada por meio de sentença, certo? Então você tem aqui também a situação da sentença. Bom, eu disse tudo isso pra iniciar a ideia sobre o assunto relacionado à sentença, tá? Sentença não é decisão interdutória. Eu não li hoje no parágrafo primeiro, né? No parágrafo segundo, na verdade, mas no parágrafo segundo tá escrito o seguinte, que decisão interdutória é tudo aquilo que não foi o que tá previsto no parágrafo primeiro. Ou seja, o que é decisão interdutória? É tudo aquilo que não é igual o que está escrito no 485 e no 487, tá? De certa forma, né? Digamos assim. Não necessariamente eu inverti as palavras aqui. Deixa eu ir lá ler o artigo pra falar como é que tá certinho aqui, pra ficar bem bonitinho, né? Rafael, não fala misturado as palavras, não. Você quer falar rápido aí e não dá conta? Diminui a velocidade. Ó, aqui ó. O que é decisão interdutória? É todo o pronunciamento judicial, né? De natureza decisória que não se enquadra no parágrafo primeiro. O parágrafo primeiro é o quê? É o conceito de sentença. Sentença é o pronunciamento do juiz por meio do qual, né? Ele com o fundamento no 485 e 487 põe fim à fase de conhecimento. Esse é o contexto aqui. Tudo bem? Beleza? Bom, agora vamos lá, Rafinha. Vamos lá. O que você pode nos trazer de exemplo aí? Vamos supor, gente. Só supositório, tá? Que A está contra B. A faz um pedido e, na verdade, A insere o C no polo passivo também. O juiz, ao analisar o pedido, né? O A fez aqui uma petição inicial pedindo coisas A e coisas B. Não, vai. Vamos colocar coisas A e coisas B, não. Vamos colocar pedido 1 e pedido 2, né? Pedido 1 e pedido 2. Dano moral, dano material. E aí o juiz, ele bate o olho na situação e fala o seguinte, gente, ó. O A, na moral, eu acho que o C não faz parte, tá? Então, eu já estou dando uma primeira decisão aqui. No início do processo, eu já estou dando a decisão número 1. Bom, o tempo passa e um dia, né? Nós temos lá que o juiz acolhendo, né? Na verdade, o juiz verificando a situação do pedido 1. Ele fala assim, cara, esse pedido 1, ele está prescrito decisão número 2. Então, no curso do processo, o juiz já acolhe a prescrição aqui. Acolhe a prescrição. A prescrição é, sim, uma decisão com resolução do mérito. 4, 8, 5, inciso 2, mesmo não julgando, né? Não é um julgamento, mas é uma sentença com resolução do mérito. O juiz não verifica se o autor tem ou não direito. Ele simplesmente, antes de verificar isso, já fala que o cara demorou demais para entrar com uma ação para poder pleitear o seu direito, certo? Beleza. E passado mais um tempo, lá no final mesmo, o juiz vai dar a sentença. Não, eu não vou colocar a sentença aqui, né? Eu vou colocar a decisão 3, né? A decisão 3. O juiz vai dar a decisão 3. Nós temos aqui a nossa decisão número 3, certo? A decisão número 3 foi no final. No final da fase de conhecimento. Então, aqui, né, findou o conhecimento. Após as provas, após a audiência de instrução, após a audiência de saneamento, após as provas, né? Já mencionei aqui, falei provas 3 vezes. Então, após provas, audiência de instrução, audiência de saneamento, o juiz foi lá e pôs fim à fase de conhecimento. Então, nós temos 3 decisões. Temos a decisão 1, temos a decisão 2, temos a decisão 3. 3 decisões. A decisão 1 é agravável, Rafael? Não sei, vamos ver. Ilegitimidade de parte, decisão interlocutória. Nós temos decisões interlocutórias onde aqui, gente? Que nós temos decisões interlocutórias. Aqui, ó. Tudo isso aqui é decisão interlocutória. Tudo isso aqui é decisão interlocutória. Tudo isso aqui, certo? Decisões interlocutórias. Rafael, existe decisão interlocutória com resolução do mérito? Existe sim, ó. Existe decisão interlocutória com resolução do mérito? Sim, tá? Então, vamos continuar. Decisão 1, ilegitimidade de parte. Decisão 2, prescrição. Acolhimento da prescrição no curso do processo. Decisão 3, né? Final. Então, nós temos 3 decisões aqui. E o que eu faço? Bom, eu vou verificar se cabe agravo de instrumento. Nesse caso e nesse caso aqui. Isso aqui é um julgamento antecipado do mérito? É. Isso aqui é uma menção sobre não estar correto o elemento da ação parte? Que a condição da ação parte legítima está equivocada? Sim. Então, nós temos aqui também situações que cabem agravo de instrumento aqui e agravo de instrumento aqui. Lógico que eu vou mostrar o dispositivo legal agora, tá? Vamos lá ver o artigo 1015. Será que cabe agravo de instrumento? Vamos lá aqui, ó. O Word é Ctrl L, não é Ctrl F. 1015. 1015. Ó. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem respeito de quê? De mérito do processo. Pô, no curso do processo o juiz acolheu a prescrição? Então, cabe agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento quando o juiz excluir um litisconsorte? Cabe agravo de instrumento. Não são todas as decisões interlocutórias, olha só. Não são todas as decisões interlocutórias que são agraváveis. Somente aquelas que estiverem previstas no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Beleza? Ficou ligado? Focou aqui? Foco, força e fé? Vamos continuando, então, aqui agora, gente. Depois dessa primeira análise desse desenho que nós fizemos aqui, bem feinho, né? Mas, acho que deu para entender que falta aqui agora só analisar o quê? Que esse caso é um caso de apelação. Tudo bem? Apelação aqui, agravo de instrumento aqui e agravo de instrumento aqui. Tranquilo, pessoal? Fácil como tudo na língua portuguesa. Beleza? Bom, continuando. Vamos verificar aqui o que nós temos de interessante. Vamos lá. Ah, para o artigo 485. Voltou aqui para o 485. 485. O juiz não resolverá o mérito quando? Indeferir a petição inicial. Tá. O inciso 1, pessoal, nós já tratamos dele bastante, né? Requisitos do artigo da petição inicial, 319, 330, indeferimento da petição inicial, 321, o juiz oportunizando a parte para se manifestar a respeito. Eu não vou voltar para tratar desses dispositivos, não. Mas é bem fácil, basta você pausar a aula e ler esses dispositivos que eu acabei de mencionar aqui. Tudo bem? Bom, o juiz não resolve o mérito quando ele indefere a petição inicial, ou seja, mesmo depois de oportunizar pelo princípio aí da primazia da resolução de mérito, né? O juiz sempre vai oportunizar que a parte se manifeste aí. Se tiver algum tipo de problema de pressuposto processual, uma documentação que está errada, algum tipo de equívoco, o juiz vai sim se esforçar ao máximo, né? O pressuposto processual está aqui embaixo, né? Não, desculpa. Cadê o pressuposto processual? Não, depois eu vejo aqui. Mas, enfim, bom, a documentação é um pressuposto processual, né? A competência é um pressuposto processual. Então, nós temos várias situações que vão fazer com que nós tenhamos, sim, digamos assim, uma decisão sem resolução do mérito, tá? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. Vamos lá. CPC. Bom, quando o processo ficar parado durante um ano, por negligência das partes, ou quando o autor não promover as diligências que lhe incumbiram no prazo de 30 dias, aqui, né, verificar a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, tá? Às vezes você quer fazer um tipo de ação, mas você precisa juntar a documentação correta, senão não vai ter por que continuar. A não ser que o juiz verifique que é um vício insonável, né? Lembra? Nós temos aqui no artigo 139, né? No artigo 139, nós lemos algumas vezes sobre isso e você viu que o juiz sempre vai velar, né, pela resolução do mérito, ó. O juiz designará, conforme o processo, as disposições incumbindo-lhe, assegurar as partes, igualdade de tratamento, velar pela duração razoável do processo, prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça, né, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, irá promover a qualquer tempo a autocomposição, preferencialmente com auxílio de conciliadores, dilatar os prazos processuais, exercer o poder de polícia, determinar a qualquer tempo o conhecimento pessoal das partes, determinar o suprimento dos pressupostos processuais. É isso aqui que eu queria, tá, depois de ficar lendo aí um monte de coisa. Isso aqui é muito importante. Artigo 139, inciso 9, tá? Olha só que coisa interessante, né? Se o juiz tem que velar pelo princípio da primazia da resolução do mérito, ou seja, a busca sempre é em resolver o mérito. Esse é o nosso foco. Lembra que eu mencionei no exemplo atrás uma ação em que a parte, ela pediu a interdição e, ao mesmo tempo, né, ela pediu a prestação de serviços alimentícios por parte do Estado. Falou, Estado, o meu tutelado aqui, ele precisa de medicamento, porque ele não tem desenvolvimento mental completo e tal. Eu preciso disso. Só que, ao mesmo tempo, eu já quero a interdição dele. E aí, lembra que nós mencionamos que isso não estava certo? Porque na interdição, né, o interditado é o réu. Na ação de alimentos, o interditado é o autor. Não pode ter na mesma ação autor e réu. É a mesma coisa naquela briga que nós temos de McDonald's com o Burger King. Vamos supor que um dia, né, por, sei lá, que cargas d'água, o Paul Lehmann consegue comprar o McDonald's, né, ele é dono do Burger King. E aí, naqueles brigas de marketing, né, em que o Paul Lehmann fala lá, os caras chegam com churrasqueira, eles dão um presente, dão churrasqueira pro McDonald's de presente, é só pra zoar, aquelas coisas malucas de marketing, né. Vamos supor que nós temos uma ação de indenização de danos morais entre McDonald's e o Burger King. Só que aí, cara, há uma fusão, né, das partes, né, há uma confusão de partes ali. Confusão de partes é um termo estranho, porque toda vez tem confusão, nas partes sempre se confusão, é só dar confusão, autor e réu é confusão mesmo. Mas, de certa forma, essa confusão, quero dizer, é realmente uma fusão. Por exemplo, confusão, uma fusão. Se nós tivermos o Burger King comprando o BK comprando o McDonald's, não tem mais litígio ali, certo? Não tem mais litígio, não tem mais porque continuar aquele tipo de processo. não tem mais pressuposto processual pra dar prosseguimento no processo. As partes são uma só, tá? Então, de certa forma aqui, eu dei dois exemplos aqui, exemplos que estão fundamentando a ideia de que o juiz, ele tem que formar sempre, né, um contexto de primar, de priorizar a resolução de mérito. Ele tem que priorizar a resolução do mérito, pessoal. Se o juiz pode fazer isso, desembargadores também podem, né, o Tribunal de Justiça também pode fazer isso aí. Não me recordo de cabeça, o dispositivo legal, mas acho que vai ser lá no 938, alguma coisa assim. Vamos ver aqui, ó, 938. Eu gosto de buscar, assim, os dispositivos pra você verificar. Uma porque você pode, né? Uma porque você pode, aí, aumentar a velocidade se você quiser. E outra, né, que também mostra que, de certa forma, tem como a gente pesquisar as coisas no processo civil de maneira mais fácil. A questão preliminar, vamos ver, reconhecida, produção, relator, urgência. Constatada a ocorrência de vício sanável, olha só que legal. Inclusive, aquele que possa ser reconhecido de ofício, o relator determinará a realização ou renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição. Tá, então, ó, isso aqui, ó, constatável, vício sanável, nós temos aqui o relator, blá, blá, blá. Isso aqui é muito importante, muito interessante, gente. Beleza? Bom, bem legal isso daqui, né? Correto? Vamos voltar, então, agora pro nosso artigo aqui. Vamos lá. Ctrl L, 485, que trata da sentença. Pronto, ó. Enfim, verificando a ausência de pressupostos, constituição, desenvolvimento, válido, regular e processo, o juiz vai julgar sem resolução do mérito, tá? Bom, reconhecimento aqui da perempição. A perempição é um caso de abuso do direito de ação. O cara dá início à ação três vezes ali, não dá prosseguimento nela, tá? Então, ele vai ter aí decisões na quarta vez sem resolução do mérito. Leito de pendência é uma situação bem tranquila aqui. Se você lembrar sobre a leito de pendência, o pessoal nada mais é do que a identidade de partes, causa de pedido e pedido. Se você tiver essa identidade de partes, causa de pedido e pedido, consequentemente, você tem uma leito de pendência. Uma lead que está pendente de julgamento, tudo bem? Que é idêntica. Você entra com uma ação de outro por ano e uma em Fernandópolis, com as mesmas partes, mesma causa de pedido e mesmo pedido, lead de pendente. Agora, se você entrou com essa ação e ela já transitou de julgada em Fernandópolis, você entra aqui de novo, identidade de partes, causa de pedido e pedido, nós vamos ter a coisa julgada, tudo bem? Nada mais é isso, né? Do que a tríplice identidade, tanto com a leito de pendência, quanto com a coisa julgada. Tranquilo, gente? Bom, vamos continuar aqui. Tem muitos dispositivos legais, o que eu acho importante também, pessoal, muito importante, na verdade, por sinal, esse inciso 6 aqui. O inciso 6 menciona que verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. Nós mencionamos em aulas passadas quais eram os elementos da ação e quais eram as condições da ação. Você tinha os elementos e você tinha as condições da ação. E eu mencionei para você que as condições da ação não teria mais a possibilidade jurídica do pedido. Todo mundo sabe que a possibilidade jurídica do pedido agora não mais é a condição da ação, porque, de certa forma, é uma situação de mérito. Se o cara tem ou não o direito de pegar um lote na lua, é uma decisão de mérito. O juiz vai falar, não, filho, você não tem direito. Ou, filho, você tem direito, certo? Ah, o cara, ele quer, por exemplo, nós temos os bens, né? Os bens da administração pública. Tem a direta e a indireta. União, Estado, Distrito Federal e Município. Autarquia, Fundação Pública, Sociedade de Economia Mista e Empresa Pública. Salvo essas duas aqui, que são empresas privadas, né? Desculpa, são pessoas jurídicas e direito privado, muito embora façam parte, né? Tem regime jurídico, perdão. Regime jurídico e direito privado, muito embora façam parte da administração pública e indireta, né? Os seus bens aí são diferentes. Então, o que você tem? Você tem aqui que, se for União, Estado, Distrito Federal e Município, nesses casos aqui, os bens desse povo aqui são impenhoráveis, né? Você sabe que eles são impenhoráveis. Eles são imprescritíveis e eles são inalienáveis, certo? Ah, Rafael, mas e os bens desafetados? Depois a gente trata isso em outro momento oportuno, numa matéria diferente dessa daqui, de processo civil, tá? Mas se os bens são impenhoráveis, tá? Você sabe o que isso significa. Imprescritíveis é o caso do concreto aqui. Se você quiser usucapir... Ah, Rafael, eu tenho interesse de usucapir. Eu tenho direito, eu quero usucapir um bem da administração pública, tá? A prefeitura que tá abandonada, eu quero usucapir. Cara, não pode. Você pode pedir, mas você não vai ter direito, tá? Não é... A possibilidade de pedir o pedido, você tem, porque não é mais condição da ação. Mas você não vai ter direito de ganhar, por quê? O juiz vai decidir de mérito, dizendo, gente, o bem público, ele é imprescritível, tá? Você não tem direito, tá? Você não tem direito, você perdeu essa ação aqui. Tudo bem, pessoal? Tranquilo isso aqui? Eu acho que ficou bem fácil, né? Ó, muito importante isso. Beleza? Bom... É... Vamos lá. Deixa eu voltar aqui pra cima. Bom, então, o que que eu falei aqui? Sentença. Eu falei sobre as três decisões. Falei sobre ser agravável e apelável. Falei sobre a perempição, no caso da perempição. Eu mencionei aí que nós temos uma situação de abuso do direito de ação. Falei sobre os pressupostos processuais, né? E a ideia da primazia da resolução do mérito. Eu mencionei o artigo 139 do Código de Processo Civil. Esqueci de colocar aqui embaixo também, né? O artigo 938 do Código de Processo Civil, também mencionando. Se o juiz pode buscar... Se o juiz pode, não, né? Se o juiz deve focar aqui na primazia da resolução do mérito. O artigo 4º do Código de Processo Civil, das normas fundamentais, menciona um pouco dessa ideia, desse foco de que a resolução do mérito correta deve sempre ocorrer. O desembargador também poderia. Ou seja, o Tribunal de Justiça também pode. O relator, a gente acabou de ver lá no 938, também pode buscar, pode e deve buscar a primazia da resolução do mérito. Falei sobre a tríplice identidade, tanto para lei de expendência como coisa julgada. E aqui em cima, tratei um pouquinho sobre as condições da ação. Possibilidade de isso que eu pedi. E aqui deixei grifadinho aqui, bens públicos. Gente, sobre a desistência, né? É uma coisa bem legal e bem interessante para ser tratada também, né? Sobre a desistência. O que nós temos aqui sobre a desistência do que deve ser tratado de maneira inteligente? Intelicente é ótimo, né? Ó, vamos aqui no nosso desenho. Intelicente. Como que eu consigo falar inteligente? Ó, vamos lá. É, cara, o A entrou com uma ação contra o B. O A pode desistir? Sim, se ele quiser, ele desiste. Né? Nós já vimos já que a desistência, ela vai ter efeito só depois que o juiz homologar. Certo? Ele desiste. Só que às vezes, cara, se ele demorar muito tempo para desistir, ou seja, se o réu já vier, né? Já teve contestado o pedido do direito do autor aqui na petição inicial, o que nós temos? Nós temos aqui uma situação bem simples, tá? Tem uma contestação aqui, certo? Temos a contestação aqui, temos a petição inicial aqui. Se o cara já contestou, é porque ele, ou ele quer realmente uma decisão com resolução do mérito, tá? Ele quer realmente uma decisão com resolução do mérito, inclusive ele vai usar essa sentença para eventual fazer outra ação de dano moral contra esse cara aqui, ou às vezes ele contestou, inclusive trouxe uma reconvenção. Ele trouxe também uma reconvenção, certo? Ele juntou tudo isso. A reconvenção é o direito de ação também, né? O direito de ação deve ser feito dentro da contestação, mas se você perder o prazo para reconvir junto com a contestação, você faz uma ação autônoma. Não tem problema nenhum isso daqui, tá? A ação autônoma é aquela que não depende da outra, tá? Isso que é uma ação autônoma. Ó, como se fosse o trabalhador autônomo, né? Ele não depende do outro. Então nós temos aqui a resolução, tá? Nós temos a resolução de mérito. A ideia da resolução de mérito. O réu, ele realmente quer a resolução do mérito. É o foco dele, ele está afim disso, é o que ele quer. Então, cara, ou seja, depois que o outro contestou, para o cara desistir somente com a anuência, somente com a anuência do réu. Tudo bem? Agora, uma coisa bem interessante aqui é até que momento que o cara pode vir a desistir, né? Até que momento? Bom, até a sentença. Então a desistência, ela pode ser apenas e tão somente até a sentença. Até que hora que ele desiste, Rafael? Até a sentença. Então, até a sentença. É isso. Beleza? Tranquilo? Antigamente, como não estava expresso isso, podia ter algum tipo de má-fé do autor. Porque, veja bem, se ele verificou que o cara contestou aqui, né? O cara contestou, ele não pode mais desistir porque o cara, o B, não quer mais a desistência. Ele quer a resolução do mérito. O A, ele perde. O A perdeu. Eventualmente, o A perde. Ele vai apelar. Até a sentença. Então, o A apela. O A apelou para o Tribunal de Justiça. Cara, o A apelou. Vamos supor que, sem querer querendo, o B, que já tinha ganhado a ação, né? Ele falasse, ah, eu não vou contra-razoar, não. Então, o A apelou. O B fez contra-razões de apelação. Tudo bem? O B fez contra-razões de apelação. Bom, vamos supor que se o B não fez essas contra-razões. Na verdade, o foco aqui é o B não fazer. Se o B esquecer de fazer as contra-razões, pode ser que o A se dê bem de alguma forma. Ele não fez contra-razões. Ah, eu vou desistir em grau recursal. Se ele desiste em grau recursal, nós temos uma decisão sem resolução do mérito. Porque o cara desistiu. Se ele desistiu, a decisão seria sem resolução do mérito. Então, aí, consequentemente, nós teríamos aí uma safadeza. Então, se o cara desistiu, nós temos aí uma decisão sem resolução do mérito. O juiz não resolverá o mérito quando o cara desistir da ação. Só que isso aqui deve ser feito até a sentença. Tudo bem? Até a sentença. Não vou procurar o artigo que está escrito isso, mas está por aqui. Olha eu querendo procurar o artigo em que está escrito isso. O juiz conhece o de ofício em matéria constante dos dispositivos tal. Aqui. Aqui. Eu falei que não ia procurar, mas eu procurei. Ó, aqui está, né? As duas coisas que eu mencionei agora. A desistência da ação não pode ser apresentada até a sentença. Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação. Certo? Então, ó. Duas coisas que eu acabei de explicar. Agora, tranquilo? Beleza? Fácil? Foco, força e fé, pessoal. É isso aí. Tranquilo? Até agora, está tranquilo. Espero que tenha ficado claro. Qualquer tipo de parte que você realmente acredite que não tenha ficado claro, pergunta. Vai ser realmente uma grande satisfação procurar resolver as suas dúvidas. Manda para o nosso suporte, manda mensagenzinha para o nosso suporte e fala, ó, na tua aula oito, Rafa, eu não consegui entender tal parte. Tudo bem? Isso deve ser assim. É sempre um grande comprometimento das duas partes. Eu procuro trazer aqui aquilo que, nos sete anos em que eu lecionei, veio de mais dúvidas. Então, eu procuro trazer isso. Essa é a experiência de um professor. Eu acho muito importante isso daí. Casos práticos, eu procuro os casos práticos dos informativos que eu tenho ali no Superior Tribunal de Justiça. Eu tenho, você tem, todos nós temos acesso ao Superior Tribunal de Justiça. Os informativos estão todos lá disponíveis para você verificar casos práticos, casos do dia a dia. Certo, gente? Bom, vamos ver aqui mais alguma coisinha que eu vejo e verifico se eu deixei de mencionar. Então, nesse meu modelinho aqui, nesse meu PowerPoint, que não é PowerPoint, eu desenho e escrevo aí. Prefiro escrever, não sei, eu gosto de lousa e é isso. Ó, então aqui, as curiosidades eu acho que eu já trouxe, né, que o 485 e o 487 são situações de sentença, mas o 925 também é uma sentença, né? Poderia estar, inclusive, dentro dos dois dispositivos aqui. 321, né, aquela situação em que eu mencionei aqui, que está conectada com o artigo 139 e com o artigo 938. 139, o juiz buscando a primazia da resolução do mérito. 938, o desembargador buscando a primazia da resolução do mérito, né? Buscando a primazia, ótimo, né? Focado na primazia da resolução do mérito. O princípio da primazia da resolução do mérito, que é o foco aí das normas fundamentais do Código de Processo Civil, artigo 4º também do CPC. Bom, aqui eu tenho interdição em medicamento, foi aquilo que eu mencionei sobre a confusão das partes, né, que é, de certa forma, uma ideia de pressuposto processual, tá? Não estou dizendo que a parte é ilegítima, a ilegitimidade de parte é uma condição da ação, né? A condição da ação é que a parte seja correta. Agora, vamos supor que se as partes forem a mesma, nós temos confusão, aí não tem pressuposto para dar prosseguimento no processo. Como é que você vai brigar contra você mesmo, tá? Não dá certo. Dei de exemplo aqui o McDonald's e o BK. Certo? MC e BK. E o mérito duplo aqui, é o mérito duplo, é só o atítulo de curiosidade aqui, não vou focar não. Você sabe que a ação de prestação e exigir contas, ela não existe mais. Eu lembro quando eu passei no AB, parece até uma coisa, né? Acabei de passar no AB, uma sogra minha, né, veio e falou, Rafael, tal advogada não me pagou naquela ação assim, assim, assado. Ah, e eu, filho, todo revolucionário do mundo, né? Ah, vou entrar com os dois pés. Fiquei todo empolgado, confiei na palavra dela e tal. Aí eu falei, ó, tem que tomar cuidado, se eu falar o nome aqui dá ruim, né? Ele falou, tem que tomar cuidado porque se esse cara recebeu o dinheiro, né, não dá certo essa ação, né? Não, mas tem algum problema, Rafael? Não, ele não recebeu. Só se eu estivesse louca para esquecer que eu recebi 5 mil reais. Só se eu estiver louca para esquecer que eu recebi 5 mil reais. Falei, ó, você tem que verificar, tá? Porque, bom, enfim. Só que eu não estava tão preocupado com isso. Eu estava preocupado, realmente, porque eu estava empolgado, cara. Acabei de passar no AB, estava super empolgado, uma ação grande e tal, estava super empolgado. E, realmente, eu entrei com uma ação de prestação de contas. Não tem problema nenhum você entrar com uma ação de prestação de contas. Se a parte não pagou o outro, um valor lá, quem que esquece que recebeu um valor, um grande montante? Ninguém esquece, né? E se a parte esquecer que recebeu? Não é que o cara, o outro advogado, ele trouxe ali mesmo o comprovante que havia pago? E a minha sogra estava errada? Levou uma má fé, brigou comigo, virou um grande inferno, obviamente. Porque ela falou, você falou que não ia dar nada, você falou que não ia dar nada. Eu falei, você falou que era louco se você tivesse esquecido que você tinha recebido, né? Então, estou dizendo tudo isso por quê? Porque a ação de prestação de contas, ela não existe mais. Existe agora a ação de exigir contas. Mas esse exigir contas é assim, o juiz, ele fica em duas fases ali, duas decisões de mérito. Ele verifica se você realmente tem a pessoa correta para prestar as contas para você. E depois, né, faz uma parte de liquidação especial, tá? Só uma curiosidade, curiosíssima, da curiosidade do análise sistemática, do processo civil. Tudo bem? Bom, pessoal, essa foi a nossa primeira partezinha. Eu sei que os vídeos estão juntos, mas dá um pause aí, dá um stop, vai lá, dá uma relaxada e volta para cá. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Foco, força e fé. Fala só depois de estudar. Fala, gente. Depois dessa DR aqui de cobras e sogras, a gente vai tratar aqui sobre o que ficou pendente, né, segundos e instantes atrás, né? Cara, o 485 é uma sentença, né, sem resolução do mérito. E o 487 é uma sentença com resolução do mérito, sem resolução do mérito é terminativa, com resolução do mérito é definitiva, né? Ordem alfabética, eu já expliquei isso aqui para vocês. C, D, S, T. Beleza? Uma coisa que eu acho muito interessante aqui no 487 é o inciso 1, aí a diferença do 2 e do 3. O 2 e o 3, muito embora sejam sentenças com resolução do mérito, não julgam, cara. Não há aqui realmente apreciação do pedido. O pedido está aqui, ó. Aqui que o juiz verifica e aprecia o pedido da ação ou da reconvenção, né? Então, isso aqui é muito interessante. Nós temos uma decisão sem resolução do mérito, uma decisão com resolução do mérito, julgando o pedido ou não julgando o pedido, mesmo apoiando prescrição ou decadência aqui, né, homologação da existência e tudo mais, ainda assim nós não temos julgamento. Aqui, realmente, esse pedacinho aqui de baixo, ó, esse pedacinho aqui de baixo é apenas e tão somente, né, uma decisão com resolução do mérito. É lógico que ela tem o mesmo efeito, né, de outra decisão com resolução do mérito. Vai fazer coisa julgada, sim. Mas, é interessante a gente parar pra pensar nisso daí, né? Ó, aqui tem um outro artigo, deixa eu voltar pra lá. 4, 8, 4, 8, tô perto aqui, tô perto do 4, 8, ó, 4, 8, 5. Então, mencionei aqui, haverá o juiz resolverá o mérito quando, né, falamos sobre isso aqui. Só que eu deixei aqui de mencionar, né, o 4, 8, 6, né, que eu falei da perempição e não grifei aqui, né, agora eu grifei. Que aqui tá a explicação da perempição. Eu falei pra vocês, né, o cara abusou do seu direito de ação. Voltando aqui pra resolução do mérito, a diferença entre o inciso 2 e 3 e o 1. Olha só. Haverá resolução do mérito quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção. Ou, né, bom, beleza, o inciso 1 matou. Aqui o juiz realmente vai julgar. Agora aqui, cara, aqui o juiz não julga. Aqui ele resolve o mérito. Ele realmente dá uma decisão com resolução do mérito, vai ter força de coisa julgada sim, só que ele não julgou, ele realmente não fez uma apreciação do pedido. É bem interessante, ó, ele, de ofício ou requerimento, né, ele alegou aqui. Ele conseguiu encontrar a prescrição ou decadência, isso é muito legal. Ou ele homologou a transação, a renúncia da pretensão formulada, né, ou o pedido que estava previsto na ação ou na reconvenção também, né, o reconhecimento da procedência. Bom, isso aqui é bem interessante e bem fácil da gente conseguir visualizar, tá? Beleza? Bom, ficou claro isso aí, pessoal? Ó, espero que sim, tá? Beleza? Eu só estava mencionando aí pra gente, né, o contexto sobre o 485 e o 487. Aí eu aproveitei e mencionei o 486. Ó, aqui, cara, o que você tem aqui? Você tem aqui, né, olha só, classificação das sentenças. Eu tenho uma sentença, né, de cunho declaratório, sentença de cunho constitutivo e sentença de cunho condenatório, tá? Então, o que eu quero que você entenda? Isso aqui é uma classificação de três tipos de sentença, mas existe aqui na área também, que menciona a tal da sentença mandamental e a sentença constitutiva, desculpa, mandamental e executiva lá do senso. Só falei, qual que é a executiva estrito-senso? Não tem. Então, por que o cara colocou lá do senso? Não sei também, tá? Talvez algum tipo de doutrina que eu desconheço mencione sobre o assunto. Classificação das sentenças aqui, né? Então, depois que eu mencionei aqui, sentença definitiva e terminativa, vamos pra classificação das sentenças. A declaratória, qual que é o foco da declaratória? Ela foca na eliminação, né, de um estado de incerteza. Então, o ideal aqui, pessoal, é buscar, né, você saber quem que é o seu pai ou, eventualmente, esclarecer algum tipo de clausa contratual que você acredita que não está realmente sendo de fácil interpretação, certo? Então, o estado de paternidade, veja bem, você não tem como, sei lá, que o cara aceite que ele é o teu pai. Então, você entra com uma ação pedindo ali pra que o juiz apenas e somente declare a paternidade, é o teu foco. Você não quer que ele pague alimentos? Não, não quero alimentos, não. É apenas e somente a declaração da paternidade. Fala, mas não tem nenhum tipo de efeito condenatório? Bom, tem, né, o cara vai ser condenado a pagar alimentos. Ô, ele vai ser, desculpa, né, ação declaratória para declarar a paternidade. Alimentos eu não pedi, eu só quero que o cara seja declarado ao meu pai. Eu falei aqui que ele vai ser condenado a pagar honorários sucumbenciais, porque se ele deu causa a uma demanda judicial, mesmo se a ação for declaratória, tem cunho, parte da sentença será condenatória, condenar e pagar honorários sucumbenciais. Artigo 85 do Código de Processo Civil tem lá vários parágrafos. O legislador, ele resolveu realmente dar força àquilo que está previsto no artigo 133 da Constituição Federal. O advogado realmente é essencial à justiça. Ele realmente faz com que a documentação correta chegue no juiz, chegue no escrevente. Ele realmente rebola, cara, ele rebola. A gente começa achando que, pô, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, né? Bom, tranquilo, tem estabilidade financeira, mas realmente, assim, o advogado, ele é essencial à justiça, cara. Ele é essencial à justiça. Você pode acreditar nisso daí. Tudo bem? Beleza? Tranquilo? Fácil? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui de possibilidade, Rafael, numa ação declaratória? Cara, ação declaratória, o que você vai buscar aqui? Você vai eliminar um estado de incerteza. É isso que você vai fazer por meio de uma ação de paternidade ou por meio de uma interpretação de uma cláusula contratual. De qualquer forma, aqui você tem a possibilidade de ter uma sentença de cunho declaratória. Obviamente que é possível que uma parte da sentença condene o cara a pagar honorários sucumbenciais. E aí, sim, nós temos essa possibilidade. Olha que coisa interessante. Paternidade, interpretação de cláusula e toda e qualquer, olha só, Toda e qualquer sentença de improcedência está declarando que o autor não tem direito. Isso aqui é muito interessante, cara. Você entrou com uma ação, perdeu, o juiz vai declarar que você não tem aquele direito. Então, quais são os exemplos, Rafael, de ações de sentenças declaratórias? Paternidade, interpretação de cláusula contratual e todo tipo de sentença de improcedência. Olha só que coisa legal. Espero que essa daí... Espero não, né? Eu fico feliz que você tenha ciência desse tipo de raciocínio agora. Realmente é um raciocínio muito interessante de você ter em mente. Beleza? E quais são os efeitos dessa sentença? Bom, para começar, é importante você saber que é imprescindível o trânsito em julgado. O que significa isso? Não dá para o juiz declarar que o teu pai é teu pai liminarmente. É, temporariamente. Ah, ó, você vai ser pai até o STF julgar, tá? Então, você começou a ser pai aqui no juiz de primeiro grau, e na hora que o STF terminar de julgar, você vai verificar se você vai continuar sendo o pai do fulano ou não. Não tem cabimento, tá? Então, é imprescindível o trânsito em julgado. É extremamente essencial o trânsito em julgado. Impossível nós termos a tutela antecipada. Esse salvo aqui é que eu mencionei a seguinte situação, né? Imagine que você vai participar de um processo de licitação, você vai trabalhar para a União, para o Estado, para o DF ou para o município, às vezes para uma autarquia ou para uma fundação pública, ou até para uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública. Você vai para trabalhar, tanto para a administração pública direta ou indireta. Seja lá como for, para tanto, você precisa de uma certidão negativa de débitos. E aí você, eventualmente, não tem. Você está devendo em algum lugar. O seu nome está no Serasa, então você entra com uma ação para declarar a inexistência de tal débito. Você fala, O juiz antecipa os efeitos da declaração, tá? Ele antecipa os efeitos da declaração, você pode juntar uma certidão positiva com efeitos de negativa para conseguir participar do processo de licitação e depois você continua trabalhando. Fala, mas e se no final você perder? Se no final ainda assim eu perder, não tem problema. Pô, porque de certa forma a administração pública me contratou levando em consideração a fase da homologação. Ela homologou, ela realmente verificou ali, desculpa, a fase da habilitação. Ela me habilitou. Para habilitar ela tinha ali, vamos supor que ela precisava dos meus documentos e ela queria saber se eu não devia para ninguém. Ou, sei lá, a fase da homologação também pode ser. Agora depende do tipo de licitação que for ter aqui, né? Agora me fugiu de cabeça aqui. Mas seja lá como for, depois que você já foi contratado, cara, realmente a tua proposta foi boa, a administração pública vai aceitar o seu trabalho. E você está devendo, não tem problema. Agora você vai receber e vai pagar depois, tá? Mas foi possível, foi essencial, na verdade, foi extremamente importante que você tivesse a declaração da inexistência do débito, mesmo de aliminar. Você não conseguiu na sentença definitiva, mas, liminarmente, os efeitos te ajudaram por um período de tempo. Então é possível, sim, declarar ali, acolher o efeito declaratório, tá? A sentença declaratória, para que ela realmente tenha os efeitos, é imprescindível o trânsito em julgado. Mas eu mencionei aqui a possibilidade, eu mencionei aqui a possibilidade de nós termos aqui, né, uma situação de tutela antecipada. Pelo menos os efeitos da declaração, eles podem vir a ocorrer. Tá? Gente, lembrando que sempre é feito a Kstunk, tá? Você não vai ser declarado pai a partir de hoje, não. Você vai ser declarado pai desde o dia que o cara nasceu. O cara entrou com ação de paternidade com 23 anos de idade. Só que o dia que o juiz declarar que você é pai, né, tecnicamente você vai ser pai nos últimos 23 anos. Você olhou lá e falou, eu sou pai, sempre fui pai. Tudo bem? Com relação à interpretação das clausas contratuais também. Tem uma clausa, a clausa 4, você não entende o que está realmente escrito nela. O que você faz? Pô, você entra com uma ação pedindo a interpretação. Nós já vimos em aulas passadas sobre a possibilidade, sim, de uma ação declaratória apenas com um cunho interpretativo. É possível que isso ocorra, Rafael? É possível que isso ocorra. Rafael, você havia dito aqui pra gente que a ação declaratória, ela às vezes tem uma parte ali que vem a condenar, né? É um capítulo diferente da sentença. É possível que realmente o juiz condena a outra parte a pagar a parte sucumbencial. Agora eu vou te dar um exemplo aqui. Olha só, vem aqui. Você ouviu falar de precatório? Uma história bem legal que eu vou contar aqui pra você a respeito do precatório. Esse rabisqueiro aqui que é rabisqueiro feio. O que é o precatório, Rafael? Precatório é um papel em que vai comprovar que a União ou o Estado deve 500 mil reais pra você. Certo? Ele comprova isso daqui. Beleza? É isso que é um precatório. Tá? E vamos criar uma história que eu quero que você veja a história pra depois que eu conclua algo que você fique interessado. Cara, nós temos aqui o Asdrubal. O Asdrubal, ele já tá virando seu amigo, você tá conhecendo bastante o Asdrubal. O Asdrubal, ele tem um crédito de 500 mil reais para com a União. A União deve 500 mil reais pra ele. Então aqui nesse lado eu tenho o credor. Esse aqui é o credor, né? Em detrimento dos bens da União. De outro lado, existe um devedor. Um devedor também que deve 500 mil reais. Ele deve 500 mil reais em tributação. Esse aqui é o Radegondes. O Radegondes. Radegondes. Então, nós temos Asdrubal e temos Radegondes. Dois aqui, personagens da nossa história. Esse aqui é o devedor. Rafael, tá muito lento essa história. Aumenta a velocidade. Você tem essa possibilidade. O estudo é algo ativo. Ele deve pra União. Beleza. E nós temos aqui no meio o espertão, o tal do fulano. O fulano é o cara. O fulano, ele conhece todo mundo. O fulano, ele conhece todo mundo. O fulano sabe que o Asdrubal deve 500 mil reais. E ele sabe que o Radegondes... Desculpa. O fulano sabe que o Asdrubal tem um crédito de 500 mil reais para com a União. É um precatório que vai demorar em torno de 10 anos pra receber. Então aqui, 10 anos pra receber. E ele sabe que o Radegondes aqui tem uma dívida de 500 mil reais. O que o fulano faz? Olha só que sensacional o raciocínio jurídico aqui. O fulano bate o olho e fala o seguinte, cara, eu tenho 300 mil. O fulano tem 300 mil. Asdrubal, você não quer vender pra mim o direito desse seu crédito aqui? Vende pra mim. Aí fala, pô, mas eu tenho direito a 500 mil. Tá bom, mas não é melhor um passarinho na mão do que um monte voando? Você vai demorar 10 anos pra receber. Você não sabe se você realmente vai efetivamente receber esse dinheiro num dia? Aí o cara fala, é verdade, né? Eu vendo pra você por 300 mil. Vendeu por 300 mil. Beleza, agora o crédito está com o fulano. O fulano, como ele conhece Cicrano, desculpa, o fulano, como ele conhece Radegondes, ele fala, Radegondes, você não quer comprar um crédito que vale 500 mil por 400 mil? Você não quer comprar? Aí o cara fala, ô, mas pra que eu vou comprar isso? Pra que você depois, na hora que a União vier a cobrar a tributação que você está devendo de 500 mil reais, você faça uma compensação. Olha só, você faz uma compensação. Esse é o foco. Aí o Radegondes fala, puta que pariu, que da hora, cara, nunca tinha pensado nisso. Muito bom, gostei da ideia, gostei da ideia, eu quero comprar sim. Aí o Radegondes vai lá e compra esse título aqui que vale 500 mil reais, ele compra por 400. Nessa brincadeira, o fulano ganhou o quê? Ganhou 100, né? Ele comprou por 300, vendeu por 400, levou 100. Todo mundo ganhou. Esse aqui começou, né, já recebendo a grandeira de cara, na verdade ele perdeu 200 mil, né? Mas ele preferiu, ele escolheu aqui, pegar essa situação. E aqui no outro lado nós temos um cara que ganhou 100 mil. Rafael, muito bonito isso aqui, né? Mas eu estou estudando direito tributário e eu aprendi que a compensação é uma situação bem peculiar, porque cada ente federativo tem um tipo, uma forma, uma legislação específica para compensar. Estou correto, Rafael? Estou correto? Estou aprendi errado. Você está correto. Você não aprendeu errado. Então, e aí? Como é que faz? E aí? E aí que esse cara aqui rodou. O raciocínio jurídico é bem interessante, tá? O raciocínio jurídico é interessante, mas não cola. Por quê? Porque a União tem as suas regras de compensação, os estados também, distrito federal também, município também. Isso aqui é tão interessante que uma vez eu trabalhei, conheci uma situação desse tipo aí de um escritório que estava ganhando uma grana com esse tipo de situação. Ele conhecia aqui e ali, conhecia aqui e ali. deu um B.O.zão para a eternidade, meu irmão. O cara foi dar uma desperta e, ó, rodou. Rodou e ele rodou bonito porque ele fez um monte de empresa rodar também. Ele vendia precatório. Ai, que legal, vendei precatório, né? É, muito legal. Eu vou ser sincero. O fulano aí, ele se ferrou, né? Mas, cara, de certa forma está certo, pô. A União, ela está devendo para você, então ela paga você, é cacete. Pô, a administração aí, sei lá, né? É a minha opinião, mas o cara roda. Por quê? A lei, cara, para você mudar a lei, você precisa mexer aqui. Ah, mudar o presidente, né? Não, você tem que mudar o poder legislativo, tá? Tem 513 deputados e 81 senadores. Mexe nesse povo aí, domina esse povo aí, cria a lei do jeito que você quer, depois você vai encher o saco do presidente da república, né? Enfim, independente do momento político que nós estamos vivendo, eu só estou mencionando aqui um tipo de raciocínio, tá? Seja lá como for, vamos continuar aqui a nossa lógica. Eu quero mostrar para você por que foi importante isso que eu acabei de mencionar. Eu só trouxe a ideia aqui de uma situação de precatório e agora eu vou mostrar para você o seguinte. Imagine que nós não tenhamos esse caso concreto, mas você tem aqui, de novo, você tem o Asdrubal que ele, de enquanto ele tinha uma pessoa jurídica, ele pagava muito tributo, pagava muito tributo. Os tributos são de 5 espécies, né? Você tem aí contribuição de melhoria, impostos, taxas, empréstimo compulsório e contribuição social, né? Então o tributo é o gênero que engloba vários tipos de impostos, tá? Incluindo IPTU, IPVA e tudo mais. Você já dá como for, esse cara, ele pagou um tributo a mais, então ele, cara, eu paguei a mais para a União, ele pagou certinho, né? E acabou pagando a mais. E aí ele entra com uma ação de repetição, olha só, ele entra com uma ação de repetição de indébito. Rafael, e aí o que ele faz com essa ação de repetição de indébito? Ele está pedindo para que o juiz declare, ele está pedindo para que o juiz, ele fala, juiz, declara que eu tenho um crédito para com a União? Porque, veja bem, eu paguei uma tributação a mais e agora eu quero realmente pegar o meu dinheiro de volta, a repetição de indébito. Eu, juiz, eu gostaria que você declarasse o meu crédito para com a União. Aí o juiz fala, tudo bem, declara, está declarado. Tá? Uma sentença declaratória em que realmente existe aqui, né, um crédito para com as Drubal. E ele teve esse desejo. É possível, Rafael? É possível que isso aqui aconteça. E aí, Rafael? Então, nesse caso aqui, como não tem aquele espertão lá do fulano, é possível que ele compense? É possível a compensação? Gente, é possível ou não é possível a compensação? Não é possível. Você acabou de aprender, eu falei para você, que as regras de compensação estão aí em leis específicas em cada um dos entes federativos. Não é possível a compensação. É possível a compensação, Rafael? É possível, mas não do jeito que você quer, da forma que você quer, do jeito que você bem entende. Depende das regras da legislação específica. Tudo bem? Tranquilo? Pessoal, faço isso daqui como tudo no meu português, é correto? Correto. Outra coisa bem interessante é aquela historinha que eu sempre conto aqui sobre a ação de consignação e pagamento. Imagina que você esteja devendo para um banco e aí você fala assim, cara, o banco, a parcela está com um valor extremamente exorbitante, eu não acho correto eu pagar esse negócio aqui. Você pode me ajudar, banco? O banco fala, você está louco, você contratou, você assinou porque você quis, pacto assuntos servando. Você fala, não, 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 rebustantibus, eu quero relativizar essa situação aí. Isso se tornou extremamente oneroso para mim. Tá? Beleza, você entra com uma ação, e você faz o seguinte, você pede a rescisão do contrato, você pede a mudança das clausas, será que você pede? Mas você, ao mesmo tempo, você pede o quê? Uma consignação e pagamento. É possível, Rafael, combinar um procedimento especial com o comum? É possível, mas não é o foco desta aula aqui agora. O foco é o seguinte, é você saber que na ação de consignação e pagamento, você vai pedir para que o juiz declare a extinção da sua dívida, certo? Rafael, exemplifique, olha só, eu tenho aqui o quadro, né, em branco, agora ele está. E aí, você simplesmente, olha só o que você faz, né, você fez aqui, né, vamos lá, o Asdrubal de novo, ele entrou com uma ação de consignação e pagamento. O que ele quer? Ele deve uma parcela de R$1.500 por mês, o que ele faz? Ele fala, não, não, não vou pagar R$1.500, não, vou pagar só R$1.000, eu acho que é R$1.000, o certo são R$1.000, beleza? O banco fala, não, você tem que pagar R$1.500, meu irmão, R$1.500. O banco não aceita o pagamento de R$1.000, o que o Asdrubal faz? O Asdrubal faz essa ação de consignação e pagamento, ele impetra aqui no juiz e o juiz vai acolher o pedido ou não acolher o pedido, de acordo com o artigo 487, inciso 1. Tudo bem? Beleza. Aí o juiz, analisando o caso concreto, o juiz fala, realmente, você está certo, eu acho que o negócio aqui do conflito da tabela Price com o método Gauss, deve prevalecer a tabela Price, eu já não me recordo mais qual que é o certo do juros sobre juros, mas tem esse conflito aí de método Gauss com tabela Price. E aí, cara, nesse contexto todo, o que vem a ocorrer? É simples, fácil como tudo na língua portuguesa. O juiz declara a inexistência do débito e fala o seguinte, bom, realmente, os mil reais estão certos de serem pagos. Mas eu não entendi. O que isso significa? Significa o seguinte, aqui, a ação foi proposta no dia 7 de abril de 2018. O dia da sentença é o dia 16 de maio de 2021. Se Deus quiser, nós vamos estar já sem pandemia, né? Se Deus quiser, sem pandemia. Muito embora eu fale aqui se Deus quiser, sem pandemia, mesmo assim, pessoal, se você está assistindo essa aula, eu não sei qual é a tua situação financeira, mas agradeça a Deus se não faltou comida no seu prato durante a pandemia. Tá? É sério. Faz a aula aí, vai lá agradecer um pouco a Deus, né? Depois você volta pra aula ou não, já toca pra frente aí. Tá? Para pra pensar. Tá? Se possível ajudar alguém, vai lá e ajuda. Beleza? Não adianta a gente ficar achando bonito, memes bonitos, se emocionando e não fazendo porra nenhuma por ninguém. Tá? Bom, vamos continuar aqui. Só quero que você entenda o quê? Gente, o juiz declarando aqui a existência do débito, porque veja bem, o que a ação em consignação de pagamento faz? Ela, o propósito é o cara que deve, ele ofereceu mil reais pro banco, o banco não quis. Então, o que o cara fez? O cara entrou com uma ação, falou, juiz, eu quero pagar só mil, o juiz, tudo bem, pode pagar mil. Só que o cara ficou pagando, ele ficou pagando mil, 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 foi pagando o financiamento e no final, cara, o juiz entendeu que estava extinto, ele pagou tudo certinho. Tá aqui, ó, ou seja, a declaração da extinção da dívida, os efeitos vão retroagir. Ó, os efeitos simplesmente retroagem, tá? Eu tenho aqui, né, o efeito extunque, tudo bem, pessoal? Efeito extunque, os efeitos aí vão simplesmente retroagir. Ó, eu lembro que eu aprendi com o professor Biasi, opa, compartilhei errado aqui, professor Biasi, Rafael, Cadani Biasi? Não, com o professor Biasi, com o tempo no ano e fevere, e eu estava lá, né, o professor Biasi, ele explicou pra gente uma coisa bem interessante, ele falou assim, se bater na testa, T de testa, T de tunque, bater na testa, retroage, volta, T de testa, T de tunque, você volta pra trás, nuca, bater na nuca, bater na nuca, efeito extunque, bate aqui, vai pra frente, efeito extunque, tudo bem? Extunque, extunque, só estou mencionando tudo isso porque, Rafinha, porque você está verificando aqui comigo agora, né, que os efeitos da sentença declaratória são extunque, beleza? Tranquilo? Maravilha, pessoal, fácil como tudo na língua portuguesa. E as sentenças constitutivas, o que elas tem pra gente aí? Fala aí, Rafael. Bom, pessoal, nós temos também a regra aqui do efeito, né, do efeito, né, que é um efeito diferente, aqui eu falei, pessoal, efeito extunque por quê? Porque se você entrou com uma ação de paternidade, pediu, você vai ser declarado pai a partir de hoje. É, mas na verdade você é pai desde que o cara nasceu, tá, efeito extunque, tudo bem? Você sempre foi pai. Ah, nos primeiros 20 anos eu não tive pai, depois eu tive pai. Não, você sempre foi pai, tá, alguém sempre teve um pai, tá, beleza, agora está no nome e beleza. Bom, uma ação de divórcio, eu tô aqui, né, extinguindo uma relação conjugal, um negócio aqui, né, um negócio conjugal, um negócio entre duas pessoas. Ou se não, eu estou rescindindo um contrato, então eu estou extinguindo uma relação contratual, né, estou extinguindo um negócio jurídico, aqui, estou rescindindo. Então, a sentença constitutiva, ela vai fazer o quê? Ela vai criar, extinguir ou modificar, né, um tipo de fato, tudo bem? Os efeitos também, somente após o trânsito em julgado, os efeitos também, apenas estão somente após o trânsito em julgado. Em regra, a gente não executa, tá? Ah, falar em executar, eu não mostrei pra você, mas lá no artigo 515, inciso 1, do Código de Processo Civil, nós temos lá a menção de que, quando o juiz declarar ali algum tipo de valor, é um título executivo, ou seja, a sentença declaratória a gente não executa, mas está previsto ali como um título executivo também. A declaração também pode ser executada, né, nós temos aí a previsão do artigo 515, e inciso 1. Tudo bem? Bom, opa, não é o básico, vamos lá pro outro aqui. Ó, voltando aqui pra cá, voltando aqui pra cá, é ótimo. Ó, é, gente, sentem essas constitutivas, tá? Eu dei alguns exemplos, efeito somente após o trânsito em julgado, mas o sempre legal, né, é a exceção, né, então o efeito XNUNC é a regra, e o efeito XTUNC, Rafael, efeito XTUNC, vamos pra três situações, três não, né, duas situações aqui, de efeito XTUNC, ó, voltei pra cá? Ó, efeito XTUNC, significa que o efeito vai fazer o quê? Vai fazer com que seja retroagido até o momento do início. Uma ação de interdição, por exemplo, né, uma ação de interdição, você tá buscando em uma sentença constitutiva, né, pra, de certa forma, modificar o estado da pessoa, né, ela não é mais capaz, então, eu não sei, deixa eu interromper aqui, porque eu não sei onde que eu estou, tá, agora eu acho que eu tô no quadro branco, tá certo? Ó, então vamos lá, eu tenho aqui, a petição inicial, que foi feita para, digamos assim, buscar aí, a mudança do estado da pessoa, A, eu quero que o A seja declarado aí, inabilitado para a prática dos atos da vida civil, petição inicial foi feita, né, o A, ele é o réu da ação, e aí, você vem aqui, pra frente, daqui pra frente, tudo vai ser diferente, aí o juiz vai dar a sentença dele, certo? O juiz dá a sentença dele, o que vai acontecer nessa sentença? Nessa sentença, o juiz vai, por exemplo, determinar a interdição, ele determina a interdição, então nós temos uma petição em que o J, o G vai, o G fez uma ação de interdição contra o A, o A é o réu, o réu, se o réu quiser apelar dessa sentença de interdição, ainda assim, o efeito é meramente devolutivo, a gente vai ver, né, no artigo 1012, na época específica, a gente vai ver, não lembro o inciso ou o parágrafo de cabeça, acho que é parágrafo primeiro, o inciso 6, né, mas que é um mero chute, isso aqui, pessoal, mostra o seguinte raciocínio, veja bem, eu acho que comecei pelo exemplo errado, o exemplo mais legal, é quando você, por exemplo, tem aí um negócio, jurídico, que foi feito por meio, né, num vício de consentimento, se um cara obriga você a assinar um contrato, esse contrato está valendo a partir de hoje, só que se você consegue comprovar que, você assinou porque estava com uma arma na cabeça, nós temos um vício aí, um vício, né, no consentimento, vou anular esse negócio, esse negócio jurídico, a hora que eu anulo esse negócio, a hora que eu anulo esse contrato, o efeito vai ser de que forma? O efeito, pessoal, vai ser o efeito retroativo, tá atrás, tá, efeito retroativo, por quê? Porque, quando eu assinei o contrato, eu estava todo cagado, o cara estava com uma arma na minha cabeça, então, eu estou buscando agora com essa ação, né, a extinção desse contrato, a extinção desse negócio jurídico, eu quero que esse negócio jurídico acabe, eu quero realmente que o juiz, por meio de uma sentença constitutiva, extingua essa relação negocial, esse negócio jurídico, é isso que eu quero, tudo bem? é isso que eu gostaria que acontecesse, tranquilo? Bom, só estou mencionando isso, ó, por quê? Porque é importante, pessoal, porque é importante, tá, ó, tá, esse aqui é o exemplo, mas, é, do negócio jurídico, tá até no artigo, no código civil, deixa eu ver se eu estou com o código civil aqui aberto, não, eu não estou com o código civil aberto, mas eu vou abrir aqui para você e mostrar, é, vamos lá, Rafael, tá muito lento essa parte, é só você aumentar a velocidade, eu já falei, a vantagem é essa, ó, olha só, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes deles se achavam, e não sendo possível, restituí-las, né, serão indenizadas, é, com o equivalente, então aqui nós temos o artigo 182, se o negócio for anulado, as partes vão retornar para a situação em que elas estavam anteriormente, tá, então, é possível uma sentença constitutiva com o efeito ex tunque, sim, na anulação de negócio jurídico, quando ele foi realizado por meio de um vício de consentimento, tá, Rafael, eu não entendi a situação da interdição, a da interdição é o seguinte, pessoal, vamos lá, eu fiz uma ação de interdição contra a minha avó, falou, ó, eu acho que minha avó não tem mais condições de praticar os atos da vida civil, beleza, o juiz, ele concorda comigo, e o juiz deu uma sentença, a minha avó, ela não concorda com esse tipo de procedimento que eu estou buscando, para falar que ela não tem mais condições de arcar com os atos, e com a mentalidade, com os negócios da vida civil, ela pega e contesta, desculpa, ela pega e apela, ela apela, ela quer que o juiz fale, não, juiz, você está louco, rapaz, né, volta atrás aí, se for possível retratação, três situações de retratação, uma no ECA também, mas volta atrás aí, juiz, o juiz não volta atrás, não se retrata, e aí, vai lá para o tribunal de justiça, na apelação, ela apelou, ela foi contra a sentença do juiz de primeiro grau, foi isso que ela fez, Rafael, foi, ela foi contra a sentença do juiz de primeiro grau, tudo bem, então, ela apelou, a apelação, nós vamos tratar, né, quando formos falar de recurso, na próxima aula, mas olha só, nós temos aqui, artigo 1012, né, na situação da apelação e o efeito, o efeito da apelação, olha só, a apelação terá efeito suspensivo, além de outras hipóteses previstas, lei começa a produzir efeito imediatamente, quando? Efeito suspensivo, pessoal, a gente vai ver depois, tá, mas é quando você realmente faz com que a sentença não tenha efeito imediato, olha só, a apelação terá efeito suspensivo, em regra, excepcionalmente não terá efeito suspensivo, quando? Quando o juiz decretar interdição, certo? Então, nesse caso aqui, nós não teremos efeito suspensivo, o que que significa? Significa que eu não vou ter que esperar o trânsito em julgado, para que essa sentença constitutiva tenha efeito, tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá, gente, vamos continuar aqui. Bom, eu mencionei, Rafael, não consegui entender, então vamos lá, o resumir em sentente, sempre a parte de resumo é a parte que a gente consegue entender, porque acaba ficando, fala, ah, isso aqui é mais fácil agora, agora o cara está falando tudo rápido, classificação da sentença declaratória, ela procura eliminar a incerteza, você não tem certeza que o cara é teu pai, ele vai ser declarado teu pai, qual que é efeito? Para sempre, teu pai foi pai desde o dia que você nasceu, tudo bem? Não admite tutela antecipada, salvo no caso de buscar pelo menos o efeito para fins de processo de licitação, exemplificando. A sentença constitutiva é aquela que vai criar, extinguir ou modificar uma situação, um negócio jurídico, por exemplo. O divórcio é exemplo de uma extinção de uma relação, a dissolução de uma sociedade também, a rescisão de um contrato, e eu mencionei aqui para vocês, pessoal, uma sentença constitutiva também, ela vai modificar o estado da pessoa aqui num processo de interdição, e anulando um negócio jurídico. Cara, no processo de interdição, você buscou realmente a incapacidade da pessoa, e se o juiz declarar que realmente a pessoa, declarar, se o juiz realmente mudar o estado da pessoa e falar que ela não é capaz, ela pode até apelar, mas os efeitos já estarão valendo, os efeitos já estarão valendo, beleza? Olha só, para ficar claro, desenhando é sempre mais fácil, vamos lá, desenhando, se você está aqui comigo, vamos desenhar esse pedaço aqui, o que eu quero que você entenda? O que é efeito ex-nunque? Eu tenho o trânsito em julgado, eu tenho a petição inicial, eu tenho a citação, eu tenho a ação de conciliação e mediação, eu tenho a contestação, eu tenho a audiência de saneamento, eu tenho a audiência de instrução, eu tenho a sentença, eu tenho o trânsito em julgado. Transitar em julgado é aqui. efeito ex-nunque significa que a partir daqui, ex-nunque, a partir daqui, a pessoa será declarada interditada. Acontece que, no caso da interdição, mesmo a parte apelando, é do dia da sentença, ou seja, foi aqui que realmente foi deixado claro, que a parte não tem condições de continuar com os atos da vida civil? Foi. Muito embora tenha sido daqui, o correto seria que tenha sido daqui, mas a exceção é justamente a ação de interdição. É desde essa data. Essa data, vamos supor que essa data seja aqui, vai 17 de março de 2017. E transitão em julgado, somente no dia 21 de maio de 2022. Só lá que transitão em julgado. Cara, o certo seria que, esse ex-nunque é daqui pra frente, daqui pra frente que a pessoa seria interditada. O que é efeito retroativo? É você falar, não, não, não. É desde esse dia aqui, desde esse dia aqui que a pessoa está interditada. Ou seja, pode ser que os negócios que ela veio a realizar daqui até essa data aqui, podem ser todos anulados. Tudo bem? Isso aqui é muito importante. Isso aqui, caso prático, bem importante. Parou pra pensar? Petição inicial de interdição, citação, ação de consideração e mediação. A parte não quer ser declarada incapaz. Ela contesta. A audiência de saneamento, provas, perícia, audiência de instrução, testemunha, juiz sentencia e fala, você realmente não tem mais condições de tocar os atos da vida civil. Beleza? No dia 17. No dia 19, dia 20 de março, abril, maio de 2017, 2018, essa pessoa continua fazendo negócios jurídicos. Cara, mesmo não transitando em julgado, o dia que transitando em julgado é feito em retroativo. Beleza? Beleza? Fácil aí, pessoal? Fácil? Foco, força e fé. Vamos continuar aqui que não acabou. Não vou falar fácil só depois de estudar porque não está no momento ainda. Tudo bem? Beleza? Read all right, read a little bit it. Ó, então, agora eu falei aqui da sentença, falei, mencionei sobre a sentença constitutiva. Tudo bem? Aí, cara, agora eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho a sentença condenatória. A sentença condenatória é mais fácil. É aquela que condena. Ela condena o réu a pagar, a fazer ou não fazer, a entregar alguma coisa, né? Por exemplo, ela condena a União a entregar medicamentos, né? Ou a uma internação compulsória. Ela falou, ó, banca a internação em que a pessoa não tem condições de reger os atos da vida civil, está dando problema por aí. Certo? A sentença condenatória é essa, é essa a ideia, esse é o contexto. Não é difícil, certo? Não é difícil. Não depende do trânsito julgado. Isso aqui é bem legal, tá? Esse caso não depende do trânsito julgado. Eu entrei com a ação de medicamento hoje, pedindo liminarmente a necessidade aí da prestação pela União pra, enfim, porque a pessoa que eu estou interditando ela não tem problema, ela tem problema na cabeça, ela precisa de medicamento. Mesmo sem transitar julgado, mesmo sem chegar no STF, né? A União já começa a bancar a medicação. A União já começa a bancar a medicação. Você entendeu? É importante isso aqui, pessoal. A União começa a bancar a medicação. Tudo bem? Bom, beleza. Acho que vamos ver se tem alguma coisa aqui pra dizer. Salvo Fazenda Pública, né? Eu coloquei aqui salvo Fazenda Pública. O efeito ex-tunque, né? É efeito retroativo também na logística, né? Desde o dia que eu estou recebendo o medicamento, mesmo antes de transitar julgado. Tá? Normal isso daqui. Salvo quando for a Fazenda Pública numa prestação pecuniária, né? Obviamente, pessoal, se você for entrar com uma ação contra a Fazenda Pública pra receber um dinheiro, aí ele não vai começar a te pagar antecipadamente, não. Ele vai ter que transitar julgado. Tá? Isso aí acaba não tendo como nós fugirmos. Tá? Não tem como a gente fugir disso aqui. Tem lei especial que menciona o que eu acabei de dizer. Só que eu me recordo de cabeça e não vou pesquisar. Beleza, Rafael. Essa aí é a trinária, né? E a quinária? Como é que funciona? Gente, ó. Na verdade, é... Então nós teríamos aí, né? Mencionei pra vocês. Nós teríamos aqui a classificação trinária, que ela tem a declaração, a condenação, né? E a constituição. Então você tem aqui menções aí sobre três tipos de sentença. E nós temos também cinco tipos de sentença. Mesma coisa. Declaração, constituição e condenação. A condenação, ela seria o gênero, alguns doutrinadores defendem, das subespécies aqui, mandamental, né? e executiva, lato, senso. Tudo bem? Então teríamos aqui cinco formas de sentença. Cinco formas de sentença. Tá? De certa forma, isso aqui é, sim, espécie. Mas vamos melhorando o desenho, tá? Melhorando o desenho. A cinco seria assim. Então aqui, ó. A regra. D, C, C, M e E. O que é isso? Declaratória, constitutiva, condenatória, mandamental e executiva, lato, senso. Então seria aqui cinco formas de sentença. Tá? A classificação quinária das sentenças. Só que, muita gente interpreta que a mandamental e a executiva lato, senso, são formas de condenação. Entendeu? É simplesmente esse tipo de interpretação que você tem aqui. Certo? Exemplo de uma situação dessa mandamental, tá? Exemplo da, da mandamental, seria uma reintegração, por exemplo, de um servidor público, tá? Em razão da ilegalidade da prisão, delegado da prisão, não, em razão da ilegalidade da demissão dele. A gente vai tratar sobre isso, né, em outras matérias e tal, vocês vão ver em direito administrativo, a situação de reintegração, readaptação, recondução, reversão, e aí você vai verificar que às vezes o cara é reintegrado, então, reintegrado por meio de uma decisão judicial, tá? Uma decisão judicial condenando o responsável pelo setor a reintegrar aquele membro, aquele servidor público, tá? Ele tá mandando, além de condenado, tô mandando, vai logo, tô mandando, certo? E a executiva, lá do senso, é simplesmente além do juiz, tem gente que fala que a mandamental também seria as treintes, né? Ó, eu tô mandando você conceder aí o benefício previdenciário, enquanto você não conceder o benefício previdenciário, você vai pagar um valor de multa diária aí, tá? As treintes também. E também a executiva, lá do senso, né, que seria o quinto tipo de sentença, quinto, quinta classificação de sentença, exemplificando a ação possessória em que o juiz manda aí, o juiz condena, desculpa, a parte a reintegrar a posse para o outro, e caso ele não faça, o juiz já encaminha aí um oficial de justiça com polícia e o caralho a quatro para resolver o caso concreto. Beleza, pessoal? É isso aí, agora sim eu posso falar, foca for esse fé, farra só depois de estudar. Não, Rafael, ainda tem mais um bloquinho, ainda, é verdade, a gente vai falar ainda sobre a sentença, né, vamos continuar falando sobre a sentença aqui, olha só, gente, vamos lá, quatro, é, na verdade eu vou fazer uma pausazinha aqui, me pediram para fazer pausas e dividir os bloquinhos. Eu até tenho intenção de fazer isso, pessoal, mas nas atuais situações eu vou deixar sempre os vídeos inteiros, tá, você vai ter que parar, parar, parando mesmo na hora que você quiser. Tá, e aqui, pessoal, eu vou explicar daqui uns minutinhos, né, os elementos e dos efeitos da sentença, né, relatório, fundamentação e dispositivo, você vai ver que legal esse assunto aqui, beleza? Então é isso aí, gente, vamos lá, daqui a pouquinho a gente continua, tá, beleza? Valeu, vai lá tomar teu café e a tua água, tchau. Agora que você está acabando essa aula aqui de sentença, eu vou lembrar, eu tinha uma quinta-feira, eu fazia estágio-fórum, não sei porquê, mas era de segunda a quinta. Ah, não, era de segunda a sexta mesmo, mas acontece que na sexta não tinha cursinho à noite, isso, verdade. E aí, cara, eu ia fazer estágio no fórum, né, passei numa provinha lá, fiz estágio, mas não sei porquê, não sei porquê, todo mundo que faz estágio no fórum, acha que é ministro do STF. Não é todo mundo não, Rafa, eu faço lá e não acho que sou ministro do STF? Tá bom, tem as exceções, mas eu era o bobão que achava, né, eu era aquele bobão que achava, eu achava que eu era alguma coisa porque eu era estagiário do fórum, né, bom, eu era esse bobão aí, e na época, o que eu fazia? Eu fazia relatório da sentença, o juiz permitia que eu fiz esse relatório da sentença, lógico que depois ele fazia algumas adequações ali e matava, é o que nós estamos dizendo aqui, o artigo 469, sabe no finalzinho, do bloco passado que nós mencionamos, ó, né, ó, são elementos essenciais da sentença, o relatório, o fundamento e o dispositivo. O relatório nada mais é do que o quê? Do que o resumo, né, ele contém o nome das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, suma, pra quem não sabe, só dá shift F7 aqui, ó, é o compêndio, né, é um compêndio, é um resumo, é um resumo, isso é o relatório, o relatório é um resuminho, né, então o que é o desmagador relator? Desmagador relator é aquele cara que faz o relatório, né, ele, ó, nós temos aqui, análise, né, do resumo do pedido da contestação, da, da petição inicial, registro das principais ocorrências avidas no andamento do processo, beleza? Esse é o relatório, cara, Rafael, e se tiver faltando relatório? Eu acho que a intenção tem que ser nula. Cara, realmente tá escrito aí, né, que o relatório, ele é essencial para a sentença, porque ele é um dos elementos da sentença. Acontece que o foco é priorizar pela resolução do mérito, nós lemos isso no artigo 139 do Código de Processo Civil, e lemos também no artigo 938 do mesmo diploma legal, mencionamos lá, né, o foco de que a ideia é sempre buscar a resolução do mérito, evitar decisões sem resolução do mérito. Aqui, como a própria sentença, é uma coisa que vai determinar o que é certo ou o que é errado, o ideal seria que ela tivesse sentença, tem que ter sentença, tem que ter, o ideal da sentença é que ela tivesse relatório, mas se não tiver, tem algum problema? Ó, vou ser bem sincero para você, ter problema, pessoal, ter problema é uma coisa bem complicada, porque, veja bem, se você pode dar, fazer o julgamento, cara, o juiz não vai esquecer, mas se eventualmente esquecer, nós teríamos que aplicar aí, nem o princípio da resolução do mérito, a primazia da resolução do mérito, mas, a título de exemplificação, no Juizado Especial Cível, né, no GEC, não tem relatório, né, ó, não tem relatório no Juizado Especial Cível, não tem, ó, não tem, onde também não tem mais? Em decisões interlocutórias não precisa de relatório, onde tem mais? protestos marítimos também não precisa de relatório, situações que vão ter ali sentença que não precisa de relatório, vamos ver isso daqui? Ó, Juizado Especial Cível, vamos ver no Juizado Especial Cível, é, o que eu acabei de mencionar. Ah, tá, não é, ah, na internet aqui, né, então deixa eu, desculpa aí, pessoal, demorar um pouquinho mais, mas, ó, clica aqui, bateu aqui, vamos lá, agora vai dar certo, ó, pronto, olha só, aqui tá no Código Civil, que é a hora que eu tava falando com vocês do Código Civil, né, sobre anulação do negócio jurídico e tal, aqui nós estamos na Lei de Mandato de Segurança, aqui, Juizado Especial Cível, olha só, o que está previsto aqui, né, das despesas, não, não é das despesas, não é o 55, aqui vai estar falando de outra coisa, 38, então, vamos para o 38 do Código, desculpa, do Juizado Especial Cível, a sentença, a sentença mencionará os elementos de convicção do juiz, um breve resumo dos fatos relevantes ocorreros na audiência, dispensado o relatório, pronto, dispensa-se o relatório, pessoal, tá dispensado o relatório aqui, certo? Outra situação, outro caso que dispensa o relatório, tá, outro caso que dispensa o relatório, eu mencionei aqui para vocês, né, Ctrl L, 770, olha só que legal isso daqui, olha só, estamos aqui num procedimento, não é competencioso, mas ó, da ratificação, ou seja, da confirmação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo, da ratificação, o que é ratificação? Ó, Shift F7, confirmação, é diferente de retificação, tá, retifica é conserto, ratifica, ra é confirma, beleza? Então, nesse caso aqui, olha só que legal, inquiridos, o comandante, as testemunhas, o juiz, convencido da veracidade, blá blá blá, dispensado o relatório, certo? Dispensado o relatório, beleza? Bom, espero que você tenha entendido sobre o dispensado o relatório, tá? Ó, dispensado, tá, tem muito caso de dispensado aqui, tá, não vou dar enter em todos, tá, mas não é todos os casos que são de dispensado o relatório, tá, eu tentei verificar aqui, mas não obtive êxito no meu objetivo, ó, mas tranquilo aqui, então nós verificamos aí, as situações em que nós podemos dispensar o relatório, tá, 489 é a sentença, né, estamos vendo aqui, e aí vamos continuar aqui no nosso, no nosso contextinho, é, gente, insisto, tá, ah, ah, já caiu aqui, beleza, que ótimo, tem sem problemas, então, ó, o que que nós temos aqui? O relatório, né, o Juizado Especial Civil, lei de você não vai ter, não vai precisar, tanto federal, quanto estadual, dispensa relatório, decisão interactual, dispensa relatório, protestos marítimos, dispensa relatório, e a fundamentação, Rafael, a fundamentação, você sabe o que que é, né, gente, fundamentação aqui, muito importante você lembrar que o juiz precisa necessariamente fundamentar, tá, nós temos dispositivos que mencionam essa logística, o artigo 927 do Código de Processo Civil, venha ser um deles, tá, vamos lá, artigo 927, ó, ctrl L, 9927, os juízes e tribunais observarão as decisões do STF, os enunciados de súmula vinculante, os acordos, incidentes de resolução de demanda repetitiva, assunção de competência, recurso extraordinário, recurso repetitivo, súmulas dos tribunais, orientação do acordo, foram, olha só, os juízes e os tribunais observarão o disposto no artigo 10 e 489, parágrafo 1º deste código aqui, né, então isso aqui é muito importante, o que que tá escrito aí, Rafa? Tá escrito nada mais, nada menos do que aquilo que nós acabamos de verificar ali, ó, 489, parágrafo 1º, o que que eu tenho lá, no 409, parágrafo 1º? Aqui em cima, não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, decisão, acordam que, né, então aqui, ó, fora os elementos da ação, nós vimos aqui relatório, agora estamos usando fundamento, o que que é o fundamento? Realmente ela vai ser considerada fundamentada quando, então eu tenho aqui o fundamento, né, quando ela vai ser considerada fundamentada, é quando ela, tecnicamente, não se limitar, né, a reprodução ou paráfrase de ato normativo, sem explicar a relação de causalidade. Bom, isso aqui é aquele caso, assim, o juiz fala assim, condena-no de acordo com o artigo tal, e não explica porquê. Aplica-se nesse caso, é evidente a aplicação da súmula vinculante de número tal. Esse tipo de decisão, não vem a ser realmente aquela questão que é fundamentada, o juiz realmente ele precisa focar, né, no fundamento pelo qual ele está aplicando aquele dispositivo legal. E isso não incumbe apenas ou somente o juiz, as partes também devem fundamentar os seus pedidos corretos, porque se a parte não fundamentou corretamente, então o juiz tecnicamente não precisa ser obrigado a seguir. Então essa logística deve ser assim, né, princípio de cooperação entre as partes. Eu vou mostrar aqui, eu não estou gostando de mexer, não estou conseguindo mexer rápido no Word, mas tudo bem. Ó, é assegurado as partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, deveres e aplicação das sanções processuais, competindo ao juiz e zelar pelo efetivo contraditório. Mas olha só, é assegurado as partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais. Então, direito, faculdade, meio de defesa e dever. O que é dever? Dever do juiz. É dever do juiz, né, dar uma sentença devidamente fundamentada. Mas as partes têm que fazer os seus pedidos corretos também, para que realmente exista aí essa noção de paridade, tudo bem? Não somente entre as partes, mas o tratamento igual para todo mundo. Então, sintetizando, o que eu falei até agora? Eu falei sobre o relatório, ele pode ser dispensado, eu falei que a decisão deve ser fundamentada de acordo com o artigo 93, inciso 9, e eu disse que o artigo 489, parágrafo 1º, ele é mais forte ainda para a fundamentação da sentença. E isso, muito embora, quando a gente fala, nossa, Rafael, isso é muito difícil para o juiz agora dar a sentença, né? Não é que é difícil, cara, ele tem que dar a sentença a si mesmo, já falamos em aula passada, que é importante que ele cumpra a função jurisdicional com eficiência, né? Porque, cara, ele vai julgar de acordo com o que está nos autos. Pô, que ele consiga fazer um julgamento justo, e que ele realmente consiga se esforçar para que ele alcance resultado, correto? Eu penso dessa forma. Acredito que isso seja correto, e não só isso é correto, que esse dispositivo legal, não igualzinho, está no Código de Processo Penal, agora de 2019, né? A Lei de Crimes, que entrou em vigor em janeiro de 2020, ela menciona também o fato de que as sentenças do juiz devem ser feitas de maneira bem embasada e bem fundamentada. E aí eu acabei mencionando aqui agora que as partes também têm o dever, tá? As partes também têm o dever. Coloquei aqui o artigo 7º, de colaboração entre as partes aqui. Mas, para fundamentar mais ainda, nós temos o artigo 1021 do CPC. O que tem no artigo 1021, Rafa? O artigo 1021, ele vai mencionar também que, ó, do agravo interno. Dentro do tribunal, você já viu desenhando aqui, turmas e câmaras, nós vamos ter que na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. O que isso aqui significa? Significa que se o cara vier a chegar no tribunal de justiça e algum recurso tem que ser feito lá dentro, ele não pode simplesmente dar ctrl-c e ctrl-v na apelação, não. Ele tem que realmente, né, realmente mudar ali, fundamentar especificamente os motivos pelos quais ele teve provimento negado no seu recurso, no seu embargo infringente não tem mais, né? Mas na sua apelação, seja lá no seu recurso especial, ele tem que fundamentar de alguma forma porque que tá errado aquilo ali, certo? Ele tem que realmente fundamentar especificamente, tá? Isso tem que ser respeitado, beleza? Bom, então vamos lá, gente. O que nós vimos até o presente momento? Então nós vimos aqui a necessidade da fundamentação, mencionei o artigo 927. Ah, não abri o 927, né? Ou abri. Bom, vamos lá. Eu vim aqui no 1021, né? Vamos pro 927, então, e o 1022 aqui. 927 e 1022. O 1022 é somente em base de declaração, né, pessoal? É tão importante você ter uma decisão fundamentada que se ela não estiver bem fundamentada, nós vamos ter tanto apelação quanto em base de declaração. Dois recursos, né, cabíveis dentro da mesma decisão. Rafael, mas não tem o princípio da 1 em recorribilidade dos recursos? Não, tudo bem, tá? Mas depois a gente vê em recurso isso. Agora não é lá de recurso. Cabe em base de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer a obscuridade ou eliminar a contradição, corrigir erro material e suprir omissão de ponto. Eu sei que corrigir erro material é meio estranho, porque se o juiz pode corrigir erro material de ofício, não precisaria ter um prazo de 5 dias. Bastava uma simples petição para que você pedisse para o juiz, ou juiz, ou você errou ali, ou a verdade, desculpa, a juiz ia lá e corrigia. Isso já aconteceu, eu já fiz o juiz, eu já fiz isso uma vez, e a juíza, ela realmente voltou atrás. Eu troquei uma ideia, ela foi super educada, inclusive a sentença já estava publicada, já estava publicada. Ela falou, ah, é verdade, Rafael, desculpa. É porque, assim, o Daniel, ele fazia estágio com a doutora Daniela, e eu fazia estágio com o doutor Sérgio Serrano. E aí, depois que acabou o estágio, eu acabei fazendo uma açãozinha lá, que era uma coisa de pós-graduação de um colega meu, e aí eu entrei com a ação contra uma faculdade, faculdade na época online, mas não era contra, só para pegar o certificado. E aí a outra não foi intimada, aconteceu um rolo lá. E aí a juíza voltou atrás e falou, Rafael, é verdade, desculpa, está com um erro material lá, um erro material, e ela consertou sem problema algum. Não era no atual CPC, mas agora tem previsão aí de que o juiz vai poder, sim, realmente corrigir erro material, inclusive após a publicação, e eu também posso fazer embargos de declaração. Tudo bem? Também posso fazer embargos de declaração. Mas vamos continuando aqui. E eu continuo não indo até o 927, né? O que tem nesse 927? Que ele está correndo de mim aqui, de qualquer jeito. Bom, 927. Vamos, estamos chegando aqui. Chega na Bahia, mas não chega no artigo 927. Ó, opa, chegou. Os juízes e os tribunais deverão... Ah, tá, já lemos, já lemos, é verdade, desculpa, já lemos, já lemos. Deverão observar aqui, né, o 489, o parágrafo primeiro. Tudo bem? Bom, beleza, gente. Tranquilo esse deparacinho aqui, né? E agora eu tenho também aqui o dispositivo. Rafael, o que é o dispositivo, meu gente? O dispositivo é aquilo que, se eventualmente vier a faltar, nós vamos ter a existência do ato. O dispositivo, cara, ele é a essência. Se você parar pra pensar, alguém vai lá e pede um valor de pensão por morte. Ah, o juiz fala assim, até dou pensão por morte, mas vou o quê? Fundamentar a existência da união estável. Então, tem união estável, por isso que eu dou pensão por morte. É pai, por isso que eu concedo alimentos. Tudo bem? Não que vá fazer coisa julgada, a parte do fundamento. Só o dispositivo fará coisa julgada. Nós vamos aprender isso na aula de coisa julgada. Mas eu quero dizer o seguinte, que para que o juiz conceda a pensão por morte, ou para que o juiz conceda os provimentos de alimentos aqui, ele tem que dar um tipo de fundamentação aqui em cima. Então, a fundamentação que ele vai utilizar tem que embasar a pensão por morte e tem que embasar os alimentos. Então, tem união estável, pensão por morte. É pai, prestação de alimentos. Beleza? Tranquilo isso daqui. Que, inclusive, em controle de constitucionalidade, nós temos esse tipo de situação também. No controle difuso de constitucionalidade, a fundamentação, na fundamentação que o juiz vai declarar inconstitucional a lei. Na fundamentação que o juiz vai declarar inconstitucional a lei. Não é no dispositivo, porque o foco no controle de constitucionalidade ou é liberdade, ou resgatar valor de poupança que foi pego pelo Fernando Collor de Mello na época. Mas isso aí vocês vão ver em direito constitucional. No dispositivo também fica quem ganha, fica quem vai pagar os dólares. É verdade. Se você parar para pensar, quem ganha não paga. Quem perde, costuma pagar. Mas eu vou trazer aqui, se você acreditou até agora, não, na moral, se você está na oitava aula de processo comigo aqui, se você aguentou até agora, realmente, reitero, encaminhe a mensagem para mim. Vou até beber suco de laranja aqui, nessa xícara. A Letícia comprou uma xícara grande para fazer café. E eu não sei o tamanho disso aqui. Nossa, suco maravilhoso, meu Deus. Você pega esse suco de laranja desse tamanho, essas xícaras aí. Xícaras chiques. Xícaras chiques, Rafael. Parece um copo, sei lá. Bom, voltando para cá. Se você aguentou até agora, cara, na moral, Ah, Rafael, eu aguentei até agora. Então, vamos aí, Rafael. Faça valer a pena eu ter estado até aqui. Eu realmente não sei quem está comigo até aqui agora, mas se você chegou até esse ponto, é porque você está afim. Então, gente, vamos lá. Quem paga honorários? Quem vai pagar os honorários processuais? Os processuais que são sucumbenciais. Quem é que paga, Rafael? Bom, vamos lá. Quem perde, paga. No processo de trabalho tem umas regrinhas interessantes, mas aqui no processo civil quem perdeu pagou. É possível que alguém ganhe e pague? Sim. Vamos lá. Valendo uma paginha seca para qual exemplo que eu vou dar aqui? Ação de consignação e pagamento mais uma vez. Então, você tem aqui uma petição inicial em que o cara quer depositar um valor. Por quê? Ele fez uma petição inicial, então aqui você tem o A fazendo uma petição inicial e aqui você tem o B contestando. O B contesta. Veja bem, o A ele queria pagar amigavelmente mil reais na parcela do carro. O B, por sua vez, não aceitou, porque o valor de acordo com o B era de mil e quinhentos. Certo? Então, o A pegou, foi lá e falou, vou depositar mil reais. O A começou a depositar mil reais. Mil reais, mil reais, mil reais. O B não quis aceitar. O B escolheu e falou, não vou aceitar. E o Rafael, se a diferença fosse menor ainda? Não tem problema. Podia ser menor ainda a diferença. Por quê? Porque o réu, no caso, a parte contratante, não é obrigado a receber menos do que foi contratado. Mesmo se a parcela não fosse mil e cinquenta. O cara quer pagar mil reais, o B não é obrigado a receber. Ele não é obrigado a receber. E aí o A está pagando mil reais. Aí, só que esse exemplo aqui vou dar diferente. O juiz, analisando o caso concreto, falou o seguinte, tem uma ação de consignação e pagamento aqui nas minhas costas. Ô, B, por que você não quis aceitar o recebendo da parcela? É, porque eu não sou obrigado. A diferença entre cinquenta reais aqui, eu não sou obrigado, então eu não quero receber, não quero aceitar. Aí o juiz falou, o A, que sacanagem, paga cinquenta reais aí. Aí o A fala, é verdade, eu vou pagar. Vai, vou pagar essa porcaria. Por causa de cinquenta reais, eu não vou ficar brigando, não. E aí, o A resolve pagar. Beleza. O A pagou. Nós temos aqui uma ação de consignação que foi julgada procedente, porque o A veio a suprir a falta do que estava mencionado aí. E, vamos lá. Vou voltar aqui para o quadro, gente. Bom, então, aqui nesse caso concreto. Vou pegar minha canetinha aqui. Nesse caso concreto. Pô, o valor de cinquenta reais só, eu me enxaria aqui. Rafael, ele perdeu aqui, né? O A perdeu. Não, ele não perdeu. Ele entrou com a ação para quê? Ele entrou com a ação para extinguir o vínculo. Ele queria pagar mil. O outro quis mil e cinquenta. O outro podia ter aceitado administrativamente e não aceitou. Então, aqui, o outro veio e falou, não, tudo bem, vou ficar com mil e cinquenta mesmo. Então, o A aceitou pagar mil e cinquenta e o B recebeu mil e cinquenta. Você é juiz, você vai julgar. Você vai dar ganho de causa? Eu vou dar ganho de causa. Por quê? Porque nós realmente alcançamos o fim. A ação de consignação de pagamento era para realmente desconstruir a dívida. E aqui, no caso, declarar a inexistência da dívida. O cara veio pagar, acabou. Realmente, não existe mais dívida. Não teve conflito aqui. Não precisa eu julgar realmente de uma forma a colher todos os pedidos aqui da concessão. O cara falou, eu quero mil e cinquenta. O outro foi lá e pagou mil e cinquenta. Rafael, você falou que ia valer a pena eu ficar ouvindo esse exemplo. Olha o tamanho desse exemplo aí. Não entendi porra nenhuma o que você falou. Bom, então tá. Eu vou passar outro exemplo. Então, mais um exemplo aqui. Tá? Vamos lá. Vamos, imagine. Imagine o seguinte. As pessoas, elas não querem estudar para passar no concurso de cartório para ganhar um milhão por mês. Então, elas trabalham, levam uma vida normal e feliz. Aí, acontece. Você vai lá e compra uma casa. Ah, comprei uma casa. Comprei uma casa aqui. Comprei uma casinha. Uma casinha de... De um valor determinado. Comprei essa casa aqui. Tô feliz. Começo a pagar. Declaro o valor dela no imposto de renda. Eu pago o IPTU dessa casa. Eu vou pagando tudo sem. Inclusive, eu fiquei tantos anos aqui. Não lembro mais de cabeça. Mas acho que uns 15 anos. Faz 15 anos que eu tô aqui. Até se eu não tivesse pago, eu paguei a casa. Eu paguei. Mesmo se eu não tivesse pago, eu tô aqui de posse mansipacífico há 15 anos. Eu teria até direito de uso capir. Né? Essa propriedade. Beleza. Olha só como é que eu tô feliz aqui na minha propriedade. Na minha casinha que eu comprei. Beleza? Maravilha. Só que eu não quero registrar. Por quê? Ah, não. O cartórioário vai ganhar lá mais 1.500 reais. Será 2.000 pra registrar uma casa? Não vou pagar isso aí, não. Beleza. Acontece o seguinte. Acontece que o cara que era proprietário da casa, o antigo proprietário da casa, era um malucão aqui. Então, o malucão tá aqui. Esse malucão, ele teve problema na Polícia Federal. E aí, começaram a pegar todos os bens dele. Começaram a pegar os bens. Então, bens, ele foi tendo a constrição dos seus bens aí. Foi perdendo bem, perdendo bem. Teve sequestro, teve arresto, teve tudo quanto é coisa, né? Pra pegar os bens desse cara safado aqui. Inclusive, a casa que veio entrar no rolê foi essa. Pronto. Então, nós temos uma ação. O Ministério Público, ele propôs uma ação contra esse carinha aqui. E, ao mesmo tempo, né? Já pediu a indisponibilidade dos bens de todos, né? Todos os bens desse carinha aqui. Bom, você que comprou essa casa, você tá aqui. Tava de boa. Agora você não tá mais de boa. O que você vai ter que fazer? Nós temos um processo em andamento. O processo aqui, ó. O processo está em andamento. O processo criminal está em andamento. O Ministério Público pediu a indisponibilidade dos bens e a casa tá rodando aqui. O que você vai fazer? Você vai ter que fazer o quê? Embargos. Embargos de terceiro. Embargos de terceiro. Pra quê? Pra dizer, gente, essa casa aqui é minha. Pelo amor de Deus. Juiz, me perdoa, cara. Juiz, me perdoa. Essa casa é minha. Deixa ela ficar comigo. Por quê? Eu sei que eu tinha que ter registrado. Realmente, o registro é o ato que vai constituir a minha propriedade. Eu não cumpri essa regra material. Me perdoa. Me perdoa. Então, eu não registrei. Eu não fui lá averbar. É averbar que fala. Eu não sei direito, né? Mas eu acho que é averbar. Eu tenho que ir lá averbar isso aqui. Eu não fui averbar. Me perdoa, juiz. Pelo amor de Deus. Me perdoa. O juiz fala o seguinte. Olha, filho. Eu vou julgar, assim, de acordo com a lógica, né? Porque você tinha que ter registrado, sim. Você não registrou. Você não foi lá averbar no cantinho do papel. Você vai perder essa propriedade aqui, meu filho. Mas fala, não, pelo amor de Deus. Juiz, tenha piedade. Aí o juiz fala, tá bom, vai. Eu acho que a gente tem que buscar, né? A primazia do mérito. E tem que ser um julgamento correto. Eu vou dar ganho de causa pra você, sim, ó. Você, parabéns, vai. Você ganhou, vai. Você ganhou. Embargo de terceiro procedente. Só que, veja bem. O embargo de terceiro procedente. Então, você ganhou. Só que você vai pagar a sucumbência desse processo. Por que eu vou pagar? Você é louco? Eu ganhei. Você ganhou, mas você que deu causa. Você ganhou, mas você que deu causa. Certo? Ah, que merda, hein? Na ação de consignação e pagamentos também. Vamos ver se fica mais claro agora. Você entrou pra pagar uma dívida que custava 100 mil reais. O cara, né, tinha que receber 105 mil reais. Ele não queria receber só 100. Mas você chegou pra depositar, pra extinguir a obrigação com 100 mil. O juiz te notificou, falou. Por que você não pagou tudo? Paga tudo, vai. Você fala, ah, é verdade. Vai, deixa eu pagar tudo. Você pagou 105 mil reais. Você queria pagar só 100, mas você acabou pagando 105 de maneira amigável. Então, você realmente alcançou o fim do qual você queria, que era fazer uma ação de consignação e pagamento pra realmente declarar a extinção, né, da dívida, que você tava depositando em juízo o valor. E aí, você realmente, vai, complementou o valor. Você complementou o valor aqui de mais 5 mil. Realmente, você ganhou a ação. Você ganhou de novo a ação aqui. Ganhei. Ganhei a ação. Ganhei a ação, mas vai pagar a sucumbência. Tá? Você vai pagar a sucumbência porque você que deu causa. Então, aqui nós temos uma situação em que o vencedor, tá? O vencedor, ele paga as custas. O vencedor vai pagar as custas. Beleza? Bom, se você aguentou esses dois exemplos, pessoal, parabéns, obrigado, tá? Parabéns e obrigado, porque realmente, eu comecei falando a ação de consignação e pagamento ali, falei numa confusão terrível, né? Me desculpa, mas eu não vou pagar a sala, não. Eu já falei muito tempo aqui pra pagar a sala. Vai ficar esse errinho aí mesmo, tá? Não foi um erro, foi a forma de eu explicar que não foi boa, tá? Não tá errado o que eu expliquei, não. Eu acho que só a forma que eu me vali para a explicação que eu acabei me equivocando. Tá? Escolhi uma ordem diferente. Devia ter começado com o embargo de terceiro. Bom, então nós temos aqui, nós temos a configuração de que agora você sabe que realmente quem ganha também pode pagar honorários, beleza? Ação de consignação e pagamento, embargo de terceiro. Agora, curiosamente, o mandato de segurança não tem pagamento de custos, não tem pagamento de honorários. Ação popular também, se você tiver boa fé, também não vai pagar. Reclamação também não, né? Ação popular, artigo 5º da Constituição Federal, artigo 73. A gente não vai lá até lá ler, não. Agora, o mandato de segurança, eu acho pertinente. Eu acho pertinente a gente ler, no caso, o mandato de segurança. Nós viemos até o Juizado Especial, aqui ler, né? Ah, inclusive, no próprio Juizado Especial, vamos ler aqui também, vai. 55, né? Ó, também não tem pagamento de honorários. A sentença de primeiro grau não conterá o vencido, não conterá o vencido, as custas de honorários de advogado. A sentença de primeiro grau, ou seja, o juiz ali do GEC, né? Salvo nos casos de uma fé. Em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas, sim, e honorários de advogado. Ou seja, a dupla, se ele perdeu duas vezes, tá? Se ele eventualmente perdeu duas vezes, né? Essa dupla sucumbência faz com que ele pague os honorários, sim. Mas, a priori, ele não pagaria, né? O valor dos honorários. Tudo bem, gente? Beleza? É, bom. Então, quando que eu não vou pagar honorários? Você não vai pagar honorários quando você, né? Quando você estiver impetrando o mandato de segurança, que eu acabei não mostrando lei, mostrei só o artigo 55, né? Do Juizado Especial Cível, que o cara não vai pagar honorários. E eu não coloquei aqui, não sei porquê. E mandato de segurança, vamos ver o mandato de segurança também. Não tem pagamento de honorários, tá? Lei 12.016. Não paga horários. Onde que vai ter escrito isso? Aqui mesmo, né? Não cabem no processo de mandato de segurança a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento de honorários advogatícios. Ó, aqui, ó. Não tem condenação ao pagamento de honorários advogatícios, no caso do mandato de segurança. Beleza? Ó, ficou claro isso aí, pessoal? Bom, eu falei muita coisinha ali. E vamos voltar para o nosso desenho. Só para verificar se a gente esqueceu alguma coisa. A gente não, Rafael. Você que esqueceu. Porque eu sei que estou dando aula. Se esqueceu, foi você. Ó. Então, vamos lá. Aqui eu tenho... Quem paga. Ação de condenação ao pagamento. Embargo terceiro. Mandato de segurança. Ação popular. Reclamação. E aqui nós temos aquele conhecido sentença ultra... Não, antes de ler. Antes de ler, vou falar. Uma sentença infrapetita. Uma sentença viciada. Eu coloquei isso no Instagram. Deu super audiência na questão, no story. Todo mundo que falava que era viciada... E a resposta correta é que não é viciada, né? Vinha falar, mas por que não, Rafael? Por que não? Por que não? É porque, na verdade, a sentença infrapetita era diferente da sentença citrapetita. A infrapetita é aquela em que o juiz só não acolhe tudo o que o autor pediu. O autor pediu 100 mil reais. O juiz falou, não, eu dou 80 só. É só 80 que você tem direito. Essa é a infrapetita. Então, o juiz só deu menos do que o autor pediu. A citrapetita que é viciada. A citrapetita é quando o juiz realmente não aborda uma das partes da sentença. Você teve vários capítulos ali. Desculpa, não é que o juiz não aborda as partes da sentença. O juiz não aborda as partes da petição inicial. Você fez vários pedidos ali e o juiz não veio apreciar todos eles. Uma sentença citrapetita. Ultrapetita é uma sentença em que nós temos algo além do que o autor pediu. O autor pediu somente, por exemplo, a declaração de paternidade. O cara falando, tá bom, já condena alimentos também. Não, você não queria alimentos. Você não queria alimentos. Lembra? Você não quer. Eu quero só que o cara saiba que ele é meu pai. Não quero alimentos. Tudo bem? Isso é possível. Você fazer uma ação declaratória. A sentença vai só declarar. Ela só vai esclarecer uma situação que não estava clara. Tudo bem? Beleza? E aí nós temos também a sentença extrapetita. Então, três casos, né? De três, não. Quatro casos da sentença. Nós temos a sentença ultrapetita. Temos a extrapetita, citrapetita e infrapetita. Infra, você pediu 100 e ele deu 80. Citra, você pediu A, B, C e D. Ele não abordou do C e do D. Ultra, você pediu uma coisa, ele deu mais do que você pediu. Extra é praticamente o juiz errar o modelo da sentença. Ele pega outro modelo que não tem nada a ver e aí, enfim, não tem o que fazer. Foi uma porcaria a sentença dele. Extrapetita. Agora, outra coisa interessante, pessoal, é esse pedacinho aqui. Sentença condicional. A sentença condicional é diferente de uma exigência condicional. Sentença condicional é algo nulo. Sentença condicional é algo nulo. O que é isso? É o juiz que fica em cima do muro. Isso aqui não pode. Isso aqui está errado. Beleza? Vou até colocar aqui um x maior. Isso aqui está errado. Ó. Eu já entendi que está errado isso aí. Ixi, está tudo... Ó. Isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Sentença condicional. Beleza? E isso aqui é quando o juiz fica em cima do muro. O que é ficar em cima do muro? O juiz fala assim, ó. Condeno... Na verdade, sim. Ele fala assim, se o autor se submeter ao exame de DNA, e for positivo, ele é pai. Se ele não se submeter, eu julgo o improcedente de ação. Pera aí. Pera aí. Como é que vai ser isso? Ou é uma coisa ou tal, ou é outra. Você tem que realmente obrigar. Obrigar não. Você tem que se posicionar. Falar, pô, eu vou dar a procedência, eu vou dar a improcedência dessa ação. Beleza? Não pode o juiz ficar em cima do muro. Qualquer exemplo de ficar em cima do muro não dá certo aqui, não. Tudo bem? Agora, o que é a exigência condicional? Gente, a exigência condicional é uma coisa possível. Por quê? A sentença tem que ser certa, líquida e exigível. Ela é certa quando realmente existe a obrigação. Ah, ela é certa por quê? Existe uma obrigação para pagar? Sim. Então, eu vou ter aqui algo certo para que eu possa me estabelecer para julgamento. Já liquidamos o valor? Sabemos quanto vai pagar? Sim. É exigível? É exigível. Por quê? Porque o cara realmente não pagou. Se ele realmente não pagou, eu quero que ele pague. Então, nós temos sim, aqui no caso concreto, essa situaçãozinha aí. Então, é exigível sim, eu quero receber. Ele não pagou, então eu quero que ele pague. Tudo bem. Beleza. Agora, veja bem. Isso aqui, pessoal, é com relação é com relação à situação normal de ser certa, líquida e exigível. Porque, veja bem, é possível sim que, mesmo sendo exigível, essa situação de exigência se condicione a um outro tipo de situação. Por exemplo, o juiz pega e fala o seguinte, o INSS, você vai ter que pagar o benefício de prestação continuada, você vai ter que realmente pagar o BPC. Se você não começar a pagar em 60 dias, vai começar a iniciar aquela multa de astreentes lá, por exemplo. Certo? Ou seja, o juiz condicionou a exigibilidade das multas astreentes. Não sei se a síntese pronuncia correto. O juiz condicionou o não cumprimento da obrigação no prazo de 60 dias. Então, você verifica que nós temos uma sentença que ela é certa, sabe que tem que pagar o BPC. Ela é líquida, sabe o valor do BPC, até o valor das multas. Mas, a exigibilidade das astreentes vai depender do não cumprimento da sentença no prazo oportuno, no prazo correto. Certo? Esse é um tipo de situação. Deixa eu ver se consigo imaginar outro tipo de situação. Quando nós falamos sobre gratuidade da justiça, e nós falamos aqui, se o cara perde, ele paga custos. O gratuidade da justiça, quem perde, paga custos? Paga custos, sim. Só que fica condicionado, né? Então, ou seja, nós temos a sentença certa. Aquela pessoa que venceu sabe que o outro vai ter que pagar as custos pra ele. É líquido, sabe o valor, mas tem uma condição, uma condição suspensiva. Qual que é essa condição? A condição pra exigir o pagamento desse valor é o cara recuperar, ganhar a MEGACEN um dia, ou ganhar uma doação de uma casa, alguma coisa nesse sentido. Então, nós temos duas situações que condicionam a exigência do cumprimento da sentença. A sentença não pode ser condicional, mas a exigência da sentença pode, sim, ser condicional. Tudo bem? Bom, é... Bom, tá traído esse pedacinho aqui. Agora, vamos ver. Esse outro pedacinho aqui. Ah, que legal fazer isso. Nossa, que legal. Ó, nesse outro pedacinho aqui, pessoal, eu coloquei algumas curiosidades, como, por exemplo, a sentença pode ser protestada. Pode, Rafael? Pode ser protestada. Nós temos aí, artigo 517, mencionando a possibilidade do protesto da sentença, tá? Que isso acontece, né? Mas o mais interessante é você saber que pode protestar a decisão interlocutória. 528, palavra primeiro. Vamos ver isso aqui agora? Os dois casinhos, tá? Os dois casinhos. Vamos lá, 517 primeiro. 517, a decisão transitada do julgado poderá ser levada a protesto nos termos da lei depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no artigo tal. Beleza? Agora, o legal é a outra. Essa aqui que é legal, ó. Para que alguém protesta uma sentença? Às vezes você realmente quer que terceiros saibam que está acontecendo aquilo ali, né? Isso é importante. Ó, 528. Caso o executado no prazo referido do CAPT não efetue o pagamento, não prove que efetuou ou não apresente a justificativa da impossibilidade de efetuá-lo, o juiz mandará protestar o pronunciamento judicial aplicando-se o único coberto no artigo 517. Olha que legal aqui, né? Então, é... No cumprimento de sentença, que condena o pagamento de prestação alimentícia, isso. Ou de decisão interlocutória, né? Então, é o caso do CAPT aqui. Decisão interlocutória. Então, nós temos decisão interlocutória. Vamos grifar aqui. E vamos ter aqui a possibilidade da aplicação do disposto no artigo 517, que é o que a gente acabou de ler, que é o protesto. Então, é possível, sim, que decisão interlocutória seja protestada? Sim. Lendo o artigo 528 CAPT, cumulado com o seu parágrafo primeiro. Tudo bem, gente? Beleza? Isso aqui, acho que é interessante, tá? Então, duas situações aí da possibilidade de protestar. A gente fala de uma coisa aqui, né? Mas é isso. Eu ia falar que hoje um amigo meu estava dando aula e ele parecia cansado, né? E aí eu falei, ô, rapaz, você está amarrado, né? Parece que você está amarrado. Ele falou, então, cara, hoje eu estava meio cansado aqui. E é verdade, né, cara? Às vezes a gente fica cansado. Eu estou vendo aqui, cara, que eu estou amarrado também. Credo, parece que eu estava, sei lá. Nossa, até vi. Demora para explicar uma coisinha dessa aqui, um quadrinho desse. Bom, então, gente, outra coisa interessante é a modificação, né? É possível modificar mesmo depois de publicada a sentença. Eu já mencionei isso para vocês. O juiz pode se retratar sim. Aqui eu coloquei o artigo errado, que é 485 parágrafo sétimo. O 331 e 362, ele pode se tratar também, né? Vamos olhar esses dispositivos aí. São situações que acho que nós já até vimos em aulas iniciais. Ó, vamos lá. Ctrl L, 331. Olha só. Tanto vimos que está até grifado, né? Ó. É... Ah, não. Não está grifado, não, né? Ó. Se indefinida a petição inicial, o autor poderá apelar. Facultado ao juiz, no prazo de cinco dias, retratar-se. Então, o juiz pode se retratar no prazo de cinco dias aqui. Beleza. Então, não estava grifado, mas agora está grifado. Beleza? Bom, outra coisa. 332. 332, né? O juiz também pode se retratar. Então, está escrito aqui que o juiz pode se retratar. O juiz pode se retratar no prazo de cinco dias. Beleza? Então, estamos falando de sentença. O juiz também pode se retratar aqui. Vamos colocar Ctrl INS. E aqui também, em cima, o juiz pode se retratar, né? Ctrl INS. Beleza. O juiz pode se tratar também de acordo com 487. Vamos lá. Ó. 4, 8, é 5, Rafael. Você já errou duas vezes. É 4, 8, 5, não é 4, 8, 7. Beleza. 4, 8, 5, parágrafo 7. Beleza? Ó. Retratar-se no prazo de cinco dias. Beleza. Ó. Contra o INS. Então, nós temos que, interposta pela ação, em qualquer dos casos de que trata os incisos deste artigo, ou seja, em decisões sem resolução do mérito, o juiz pode se retratar. Às vezes, a situação de indiferimento da inicial ocorreu, né? E o juiz poderia já dar uma decisão sem resolução do mérito. O juiz faz isso, mas aí o cara fala, ô, apela. Não, juiz, que é isso. Reconsidera aí. É um documentinho só. A juiz fala, ah, é verdade, né? Primazia da resolução do mérito. Vou respeitar o artigo, a possibilidade aí do artigo 139, né? Então, eu vou realmente me retratar. Nós temos a possibilidade de retratação também lá no artigo 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente, já falei com vocês sobre isso também, onde nós procuramos aqui. Temos aqui também, pessoal, erro material, né? Quarto, 494, publicado nos entendimentos, o juiz só poderá alterá-la para corrigir de ofício, requerimento da parte, inexatidões materiais. Então, o juiz, ele pode, de novo aqui, ó, ele pode alterar, ou seja, ele pode se retratar, né? Se tiver um defeito material contra o INS. Tudo bem? Beleza? Bom, deixa eu ver se ficou faltando alguma coisa para a gente tratar aqui, né? Eu acho que não. Todos os dispositivos foram lidos e mencionados, tá? Bom, o que nós temos aqui, então, pessoal? Só para finalizar, só para a gente finalizar, eu vou fazer uma menção sobre o que nós tratamos hoje aqui. Tudo bem? Beleza? Vamos lá? Ó, ó. Nós comentamos hoje aqui, então, da sentença, tá? E bastante coisinha sobre sentenças, né? Nós mencionamos aqui, então. Falei sobre aquela brincadeira das três decisões, que inclusive tem um videozinho lá no IGTV, se você quiser assistir, é até interessante, né? Das três decisões. Começa com ilegitimidade de parte, depois prescrição e, por fim, realmente da sentença. Duas decisões agraváveis e uma apelável. Peremissão, o réu vai estar, o autor, perdão, vai estar abusando do direito de ação. Pressupostos processuais, mencionei aqui no artigo 139, até a gente enjoar de verificar a busca pela convalidação das situações, né? E até juízo de retratação. Beleza? A ideia da triplice identidade, que falamos sobre lei de dependência, coisa julgada, condições da ação, possibilidade jurídica do pedido já não é mais uma delas, né? Mencionei aqui brincando sobre os bens públicos da administração pública. Desistência, não é desistência voluntária aqui não, porque a gente não está tratando de processo penal, mas uma situação de desistência que precisa da anuência do réu quando ele já estiver contestado, quando estiver contestado. Bom, aqui eu coloquei conceito, mencionamos sobre a sentença, não está escrito aqui o 203, o parágrafo primeiro, mas eu falei sobre decisão sem resolução do mérito, com resolução do mérito, e falei também aqui no artigo 925 sobre a execução, também deveria ser configurado como sentença ali. Curiosidades, o 925 está aqui, a dupla decisão de mérito, né? E a interdição e o medicamento, mencionamos sobre essas coisinhas aqui. Duplo mérito foi quando eu falei da ideia da cobra, ou cobra, cobra, sogra, mas a outra sogra, a sogra atual, ela é muito legal. Bom, outra coisa que nós vimos foi sobre a classificação das sentenças, né, declaratória, constitutiva e condenatória. A declaratória, ela busca eliminar o estado de incerteza, né, mencionamos aqui uma paternidade, uma interdição, desculpa, uma interpretação de cláusula, e vimos uma coisa bem interessante, o quê? Que toda sentença de improcedência é uma sentença declaratória, efeito, em regra, ex-tunque, tá? Em regra, efeito ex-tunque, beleza? Constitutiva, ela busca criar, extinguir ou modificar uma situação, um negócio jurídico, por exemplo, né, dissolução de união estável, né, dissolução dos cônjuges, uma dissolução de uma sociedade, uma rescisão contratual, em que você busca realmente a extinção de um negócio jurídico, né, em regra, ex-tunque, é para frente só. Nós mencionamos exemplos aqui, né, nós mencionamos exemplos, você deve se lembrar sobre a interdição e sobre a anulação do artigo 182 lá do Código Civil, tudo bem? Em regra, não executa. A condenatória é aquela que paga, faz ou entrega coisa. Nós temos aqui, mencionei, né, a internação, o medicamento, não depende de trânsito julgado, salvo se for, aqui no caso, a fazenda pública. E eu acho, pessoal, que também vimos, opa, esse pedacinho já vimos, né? E aí, por fim, esse pedação aqui, pessoal, desse finalzinho aqui que ficou bem grande, tá? Mas eu acho que valeu a pena. Tirando essa parte aqui que eu tava, que eu acabei me perdendo no raciocínio, acho que eu prejudiquei a efetividade da aula, a hora que eu expliquei mal explicado essa ação de consignação e pagamento aqui. Mas acho que depois que o embargo de terceiro ficou claro, né, e eu voltei aqui e esclareci. Tudo bem? Bom, relatório, então, você verificou que ele faz parte da sentença, mas não precisa ter no Juizado Especial Cível, decisões executórias, nem nas situações amigáveis lá, desculpa, homologação de protestos marítimos lá. Bom, fundamentação aqui, nós temos Constituição Federal, CPC, muitas menções aqui. Fiz aqui a logística do artigo 7º do Código, né, que tem das normas fundamentais. Mencionei que a falta de dispositivo, ela vai gerar a inexistência do ato, né? Colocamos aqui alguns contextos. Quem paga, né, foi onde eu acabei me enrolando aqui pra explicar a consignação e pagamento. Nesse contexto, né? Aí eu também mencionei que não tem pagamento em mandato de segurança, em ação popular, nem reclamação. Pagamento de honorários, tá? Sentença ultra, extra e citra, infra, petita, infra, petita. Você pediu 100, ele deu 80. Citra, você pediu A, B, C e D, ele só falou do A e B. Extra, ele errou o modelo da sentença. E ultra, ele deu mais do que a pessoa pediu. Pediu paternidade e o cara, né, o cara não, o juiz, deu paternidade e alimentos. Sentença condicional é aquela que ele fica em cima do muro. Se o cara fizer isso, eu dou procedente. Se ele não fizer, eu dou improcedente. Isso não é porra nenhuma, né? E exigência, exigência da sentença, né? Exigência condicional é possível, né? Ela deve ser certa e exigível, mas a exigibilidade pode ser condicionada a uma condição suspensiva, né? Pode ser condicionada a uma situação futura, por exemplo, sobre a gratuidade da justiça, né? E sobre eventuais pagamentos de multas pelo não cumprimento de uma sentença estabelecida pelo juiz de primeiro grau. Deve-se sim protestar, é possível protesto. Pra que serve isso aqui, Rafael? Serve pro cara, pra todo mundo saber que ele deve, beleza? É possível que todos saibam que ele deve. E até também pra você, eventuais preferências, né? Uma hipoteca legal, por exemplo, você pode fazer também, né? A sentença, ela pode também se tornar uma hipoteca legal. Pra que você tenha preferência em eventuais cobranças aí com o devedor, tá? O interessante é o casinho aqui do artigo 528, decisão interlocutória que pode ser protestada, tá? Nós vimos ali alimentos, né? Uma das pagamentos das prestações sucessivas pode ser protestada, decisão interlocutória lá. Modificação, falei, né? Mesmo depois de publicada. 331, procedência, indiferimento, erro material e eventuais situações aqui. Errei, né? Aqui não é 487, aqui é 485. Eventuais decisões sem resolução do mérito, isso poderia se retratar também. E o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, gente, falamos muita coisa aqui. Essa aula realmente foi uma aula bem extensa. Foi uma aula bem, 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 bem extensa. E eu espero que você tenha aproveitado, tá? Realmente, insisto, se você ouviu eu explicar a matéria até agora e você ficou aí, né? Entra em contato, comenta, fala assim, Pô, Rafael, gostei. Pô, Rafael, essa parte ficou confusa, tá? Tô falando sério. Se você chegou até aqui, de verdade, ó, aula 8, ninguém tá mais ouvindo. Provavelmente pouquíssimas pessoas estão até aqui. Ou por conta de, eventualmente, algum tipo de exemplo que eu dei, alguma coisa não ficou clara, ou porque realmente tá muito cansado, né? É muito cansativo você ver tantas aulas, assim, de processo. Mas, ó, chegou até aqui, pô, agradeça. Fala, pô, Rafael, tô me esforçando. Realmente, tô até aqui. Ó, vi suas aulas lá. Você mencionou muitos dispositivos. Realmente, eu achei legal. Tá aqui, isso é importante pra mim também. Beleza? Agradeço. Fico feliz com tudo quanto é tipo de observação, tá? Críticas vão fazer com que a minha aula fique melhor. E elogios vão fazer com que também eu sinta satisfação. Beleza? Ó, estou aqui pra isso, pessoal. Tô feliz aqui. Eu gosto dessa forma de mostrar vários artigos. Uma, porque você nunca fez isso na sua vida. Salvo quem já fez segunda fase do AB de processo civil, né? Os demais não fizeram isso aqui. Os demais não chegaram a realmente movimentar, mexer no vadiméco, assim, nos dispositivos. Então, eu quero oportunizar, eu quero proporcionar isso, né? Pra vocês. É uma forma que eu acredito que seja interessante de abordar o conteúdo. Nessa aulinha aqui, não vou tratar, não vou trazer um informativo gigante igual a da última, não. Tá? Valeu, pessoal. Essa foi a aula 8, Foco, Força e Fé e Farra, só depois de estudar. Valeu, tchau.